E, certamente, embora com muita dor, muito sofrimento, muitos prejuízos econômicos, sociais e até humanos, mas com muita resistência iremos vencer essa crise. Eu visto muita notícia negativa, e há muita notícia negativa, e há muita notícia ruim, mas há muita coisa boa também acontecendo no mundo. E é preciso falar de esperança para as pessoas, para animá-las à luta. E, quebrando o protocolo, irei fazer uma breve saudação escrita. Eu escrevi um livro, conheci ele na Grécia, há seis anos atrás, que já chamava Resistir em Tempos Difíceis, Um Olhar sobre o Contemporâneo. Eu começava com alguns epígrafes que têm a ver com crise e resistência. Vencer é a própria capacidade de resistir, dizia o escritor Marcelo Campos, meu pai de saudosa memória. Resistir é uma forma de ação hoje, dizia um outro autor. Roderling, o poeta, dizia que quem pisa a sua própria dor se eleva mais alto. E quantas dores e dificuldades muitos humanos brasileiros estão, nesse momento, passando. Mas eu queria terminar esse início citando Albert Camus, esse grande escritor franco angelino, precocemente falecido no desastre de automóvel na França, que esteve em Pernambuco. fez uma palestra, inclusive, na Escola de Direito Recife, e que lhe disse em um trecho do seu discurso do Prêmio Nobel, que é um dos maiores discursos já realizados ao receber o Nobel de Literatura. E, em um determinado trecho, assim disse Camus, no meio do inverno eu aprendia, enfim, que havia em mim um verão invencível. Que todos nós, nessas dificuldades, presentes e que se avizinham, saibam buscar em si esse sol para enfrentar com serenidade, firmeza, esse grande desafio que nos apresenta no momento. E que esse enfrentamento seja um enfrentamento que, além de cuidar da sua vida, da sua missão de trabalho, mas sempre com um gesto solidário com a sua comunidade, com o seu semelhante, um gesto humano, que é algo de extrema importância. O Brasil foi o último país no Ocidente a abolir a escravidão. E a sua herança deixou sequelas que dificultaram o equilíbrio social no Brasil. E o Brasil é o país mais desigual no mundo. E uma das tarefas da Fundação que estou presidente é trabalhar e refletir caminhos para diminuir, para tentar ajudar em políticas públicas que diminuam essas desigualdades sociais que marcam profundamente o Brasil. É muito feliz o novo livro do Laurentino Gomes, nosso amigo, esteve aqui conosco já algumas vezes, sobre a escravidão que fez depois da trilogia de 1822 e mais duas datas importantes da história brasileira. E como foi marcante a escravidão na vida brasileira a deixar marcas ainda hoje vistas? Digo isso que hoje é o dia 13 de maio em que a princesa Isabel sancionou a Lei Áurea. E é patrono da abolição Joaquim Nabuco e é patrono da Fundação Joaquim Nabuco que lhe dá o nome Joaquim Nabuco. que, inclusive, não quanto à lei propriamente dita, que é mais do que necessária, foi uma lei de grande importância, mas foi o formato da lei, em que a Lei Áurea, ao não prever, e os afrodescendentes, ao serem jogados naquela época, quase ao léu depois da abolição, porque já tinha chegado mão de obras qualificada estrangeira, teria sido quase uma punição à época, de certa forma, aos afrodescendentes, quando ela foi uma abolição incompleta, no dizer de Nabuco, que fez a crítica da forma da Lei Áurea. O fundador de essa casa, um homem de antevisão, um homem reconhecido internacionalmente, esteve em grandes universidades no mundo, ele foi um grande defensor da educação. E não é à toa que dizia que o novo nome da abolição é a educação, e mais do que nunca, no século XXI. O que pode extinguir um ser humano de outro, nada pode extinguir, mas a única coisa que pode extinguir um ser humano de outro é o conhecimento. O conhecimento que liberta, o conhecimento que inclui, o conhecimento que traz, que possa trazer uma melhoria de vida para os brasileiros. Eu sou um ativista da educação. Acho que a educação é o grande poder transformador, que juntando com inovação e juntando com criatividade, porque a inovação tem que ter uma base criativa, pode mudar profundamente a vida dos povos e a vida dos cidadãos. O impacto da tecnologia é muito grande em vários setores da vida moderna. No livro, na forma de aprender, na forma de conviver, na forma de produzir, na forma de comercializar, mas nunca podemos perder a noção humana nesse aspecto. E a Covid, que o diga Bill Gates e outros que já previam que o grande risco da humanidade estava no coronavírus ou algo semelhante, mais do que nas armas nucleares, é algo que vem a nos desafiar cientificamente, sanitariamente, em vários aspectos da nossa vida e certamente vai acelerar vários processos humanos e tem um grande impacto na educação. E o Val Aari, esse jovem, que tem 40 e poucos anos, no ano passado, inclusive, dialogou no Brasil com o Jerry Diamond, esse mais velho americano. Ele, que é Yuval Aari, iniciou seus ensinamentos na Universidade Hebraica, que eu conheci. Ele disse que há 15 anos ele pedia EAD na escola hebraica e com 15 dias de Covid, praticamente, a hebraica estava toda em EAD. ou seja, é um vírus, uma crise, acelerando o processo de conhecimento. Feito essas breves considerações, se dizer que a educação não pode parar, isso sem prejuízo ao isolamento social e à proteção de vida de todos. Temos que garantir a continuidade das atividades essenciais brasileiras, sabendo equilibrar os princípios e os direitos, mas sempre as guardando o direito maior que é a proteção à vida e fazendo essas breves considerações e dizer da honra de abrir esse debate hoje, educação em termos de Covid. queria saudar as escolas, ao ENAP, uma grande parceira, a ESA OAB, essa grande instituição que eu faço parte, estou momentaneamente licenciado, mas estou nela há 32 anos, ao coordenador da Escola de Governo da AGU, uma importante instituição da República, a pessoa que representa a Assembleia Legislativa à Casa de Joaquim Nabuco aqui nesta tarde, seja bem-vinda ao debate, a Valdeci Pascoal pela sua experiência, diretor da Escola Pública, professor Barreto Guimarães, de origem olindense, Barreto, dizer da alegria, Valdeci, o respeito que tenho a você, intelectual, o respeito pelo conselheiro que você é e pela pessoa humana que você é, a alegria de ter aceito esse convite de hoje a Leonardo e agradecer a DIFOR sobre a liderança de Wagner Maciel, um grande diretor que tem feito um grande trabalho junto a essa diretoria, tenho grande felicidade pelos diretores que tenho na fundagem, a fundagem é um colegiado de muitos que tem um maestro que sou eu, mas são vários que fazem a fundagem, a fundagem só na área de pesquisa, nós temos mais de 60 pesquisadores, temos fazendo o mapa COVID com os dados tanto para Pernambuco e para Lagoas e dentre outras atividades, temos fazendo também uma avaliação do COVID interna econômica, de impacto social e de vulnerabilidade e fazendo essa introdução a pedido de Wagner ante um problema técnico, eu gostaria de pedir permissão de começar hoje ouvindo o conselheiro Valdeci Pascoal para trazer certamente o seu brilhantismo e luzes ao debate hoje que traz as escolas no ambiente de educação em tempos de COVID. Seja muito bem-vindo Valdeci Pascoal e todos mais, em seguida ouviremos mais um. Boa tarde, 12 mil. Boa tarde, Valdeci, boa tarde, palestrante, presidente, diretor, Wagner Maciel, gostaria de saudar a todos nessa tarde e teremos agora o primeiro painel com diversas instituições aqui representadas por suas respectivas escolas de governo e dialogaremos sobre os impactos do COVID-19 em suas instituições. Pedimos desculpas também pelos contratempos, foram questões técnicas que infelizmente aconteceram, acontecem ao vivo. Gostaria de passar Valdeci rapidamente para o nosso coordenador geral Leonardo Cruz, ele te passa em seguida, pode ser? Tranquilamente, tranquilamente. Pronto, o Cleo vai abrir e daqui a pouco passa. Boa tarde a todos que estão aqui participando, presidente e mais componentes desse painel, esse primeiro painel composto de pessoas com muita participação na sociedade pernambucana, na sociedade brasileira com seus trabalhos para as escolas e governo. Quero externar da minha felicidade estar aqui neste momento nos três anos que hoje faz a Escola de Inovação em Políticas Públicas da Fundação Joaquim Nambu. Há três anos estamos atuando junto à capacitação dos servidores do governo federal, da casa e da sociedade como um todo, uma vez que fazemos cultos cultos de cultos da reduração para que a sociedade possa se capacitar também. Serei breve para dar oportunidade para outros colegas também explanarem um pouco das atividades das escolas que estão fazendo neste momento de pandemia, momento difícil, momento que ninguém esperava. o mais pessimista que tenha planejado com certeza não esperou uma pandemia deste ponto para que deixasse todos em casa e a gente faz uma transformação. Léo, sem querer fazer uma piada, eu vi hoje uma muito boa. Nunca esperou o cara chegar de máscara no banco e pedir dinheiro. É verdade. Léo, aproveitando a interrupção, rapidamente, você está com o rosto. Pode ficar à vontade para ligar a sua câmera. Ok, obrigado. E uma inovação que tivemos que antecipar alguns anos. O Valdo Arari fala que nós aceleramos esse processo de inovação. Ninguém estava esperando, mas aconteceu e a sociedade teve que planejar nesse curto espaço de tempo para as inovações que teriam que ser implantadas nas empresas, nos órgãos públicos, em todas as atividades. Porque o impacto foi a nível mundial, que foi de uma forma inesperada. E não foi diferente com a instituição, com a escola de inovação, com a de foco, com a fundagem, uma vez que iniciamos o planejamento de 2020 em outubro de 2019. Tínhamos planejado em torno de realizar no ano de 2020 38 cursos que daria mais ou menos aproximado em torno de 105 turmas durante o ano. e na véspera, realmente na véspera, no dia 15, precisamente no dia 18, tivemos que suspender todas as atividades. Já tínhamos iniciado o primeiro curso que era de revisão linguística com a professora Solange e tivemos que mudar. E aí, paramos e temos que refazer. E como refazer? Porque todo um planejamento feito, professores contratados para o sistema presencial, alguns com passagem emitidas, para vir fazer o curso em Recife e tivemos que parar e repensar. Tivemos 15 dias, na verdade, tivemos 15 dias. Não tínhamos nem plataforma para executar os cursos. E como fazer? E aí, ter todo um trabalho, ter também que mudar a cultura. Essa mudança de cultura nós seguimos. Por quê? Porque os professores também não estavam muito, alguns deles, preparados para também realizar a aula no meio virtual. E a própria aula era de um formato que era para um método presencial. Então, nós que tínhamos tantas turmas realizadas, tivemos que parar, respirar, que na verdade, todos tiveram que respirar, porque é impactante. E o que vamos fazer? Nesse intervalo, começamos a convencer os professores que haviam planejado suas aulas para o sistema para utilizar o Zoom. Utilizar o Zoom. Então, contratamos, realizamos, deu tempo. Em 15 dias conseguimos fazer 10 turmas que ficassem prontas para que pudéssemos executar. Iniciamos, iniciamos todo o trabalho e hoje nós já temos realizado em torno de 4 turmas e já tem 6 turmas prontas para ser iniciada. E nesse meio tempo também, nós tínhamos o webinário, não o webinário, nós tínhamos o Innova Fundagem. O Innova Fundagem tem um formato presencial com todas as suas edições mensais. E tivemos que encurtar para que puder também propiciar um conteúdo para a sociedade nesse tempo, nesse período. E aí, todo o webinário passou a ser também semanal, todas as quarta-feiras, como hoje nós estamos discutindo aqui neste momento. Então, foi uma mudança muito grande, foi um impacto muito grande. Sentimos, porque realmente não é fácil, você tem que mudar um pensamento da tua equipe, do teu planejamento, para que em 15 dias tudo viesse a se funcionar. mas todos da equipe também entenderam a convocação, o momento especial, todos se dedicaram e conseguimos, com a graça, com a graça divina, colocar todos os cursos em andamento. Realmente, um ou outro, devido ao formato, não tivemos como atender. Tipo, cooperação internacional, o professor tinha dificuldade, porque nós já tínhamos contratado ele, mas, o que ocorre? Ele não conseguia conciliar o tempo de casa, dedicando as famílias, porque as filhas também estavam dentro da sala de casa, com o que puder fazer esse curso. Então, tivemos todos esses contratos. Mas, no final, estamos aí fazendo um trabalho interessante, atingimos um número maior de pessoas, ontem mesmo, salvo engano, tínhamos 60 alunos dentro de uma sala de aula, na área de inovação, de gestão, inovação, salvo engano, que a turma ontem, e atingimos um número bem maior de pessoas. É um momento difícil, mas que vamos todos sair, e sair muito melhor. Agradeço a oportunidade, externo mais uma vez a satisfação, participar com os colegas das escolas, do TCE, da AGU, da ENAP, uma grande parceira, a ENAP que tem sido sempre um apoio para a fundação Joaquim Nabu, para a escola de inovação em políticas públicas, e que temos uma parceria muito grande, como também estamos desejando, estão construindo esta aproximação com a animada escola. Agradeço mais uma vez, e passo a palavra para a mediadora Maria Luísa. Passo a palavra agora pela sugestão do nosso presidente Antônio Campos para o doutor Valdecin. Boa tarde a todos. Eu acho que vai ficar sem câmera, não é isso? Vamos começar assim mesmo. Meu caro presidente... Nosso coordenador, pode passar o rosto para a Valdecin, que aí vamos ter o prazer de vê-lo também. Pode se assustar. Se liga. Aguardo, eu posso começar? Já passou, é só o senhor acionar a câmera agora. Vamos ver. Pronto. Agora. Pronto, está bem aí, né? Pronto, boa tarde a todos. Meu caro presidente Antônio Campos, é um grande prazer estar aqui na Fundagem nesse momento, um momento tão desafiador para todos nós, como foi bem dito por você, na abertura. Saudar os colegas aqui presentes, da própria Fundagem, da Enap, da AGU, de outras escolas de governo, referência, instituições parceiras. Queria, em primeiro lugar, Antônio, parabenizar você pela sua gestão, por abrir essa janela de compartilhamento do conhecimento nesse momento difícil e nos valendo de uma ferramenta que a gente já, de alguma forma, usava, mas usava com parcimônia e agora veio para ficar. E se vai ter um legado desse tempo de pandemia, certamente, esse caminho encurtado, esses encontros encurtados, perde um pouco do calor humano, que é tão importante também, tão caro para nossas relações, mas que, de alguma forma, vai racionalizar e vai economizar muito custo de deslocamento, de diárias, uma série de outras repercussões no próprio campo orçamentário e a qualidade da decisão, a decidibilidade com mais agilidade. Às vezes, demora, você tem que se deslocar. Então, isso veio para ficar. Então, parabéns à Fundagem por abrir essa janela, parabéns pela data histórica do credenciamento, mas também, sobretudo, pela data histórica da abolição. O nome Joaquim Nabuco é muito forte, está na nossa história. Quando se fala em educação, quando se fala de liberdade e quando se fala de desigualdade, não tem como não fazer a referência a Joaquim Nabuco, as lições, todo o legado desse grande brasileiro, pernambucano, de repercussão e de fama internacional. Então, estou muito feliz, parabéns à Fundagem, você tem feito uma excelente gestão, é um expert não só na advocacia, mas também na sensibilidade para a causa da educação. Isso é o que precisa. A educação tem que ter sensibilidade para ela, compreender a educação como sendo a maior ponte da cidadania. Sem educação, se colocar a educação como prioridade, nós não teremos futuro. A gente avança aqui num ponto, avança no outro, mas só vai avançar de forma sustentável com essa educação de qualidade, que o filho do pobre possa ter a mesma educação do filho do rico, para que, a partir daí, as desigualdades comecem a minorar e a gente consiga um patamar civilizatório em termos de igualdade. Sempre vai haver desigualdade, até por causa dos talentos individuais de cada um. Mas o Estado tem que cumprir o seu papel e fomentar o setor privado também a prestar uma educação de qualidade. Então, agradeço, está de parabéns. Sobre a questão da nossa experiência da Escola de Contas, a Escola de Contas do Tribunal de Contas de Pernambuco, a Escola Professor Barreto Guimarães, é uma escola já com 20 anos de atuação, todos sabem que os Tribunais de Contas têm o papel de fiscalizar a gestão pública, aqui no nosso caso a gestão estadual e os municípios do Estado de Pernambuco, mas é da nossa tradição o nosso papel educador, sobretudo porque compreendemos que muitas das falhas, das irregularidades que acontecem, sobretudo na seara dos municípios, dizem respeito a um déficit de governança pela carência, pela falta de profissionais habilitados, muitas vezes, pela dificuldade que é recrutar e fazer planos de cargos de carreira com meritocracia nos pequenos e médios municípios, temos casos exemplares, mas ainda há um déficit de governança e o Tribunal ciente disso, procura, não através da sua função fiscalizadora, que também tem um quê de pedagógico que serve como exemplo, mas através da escola de contas, aqui nós temos cursos presenciais, já tinha muito curso em EAD, mas sobretudo presenciais ainda, esse é um fator importante, na área de previdência, na área tributária, na área do controle interno, na área de orçamento, na área da gestão, do planejamento, uma grade enorme de curso e a escola aos poucos se consolidou e tem uma respeitabilidade, tem uma referência. Impactos da Covid nas nossas vidas é dispensável dizer, o presidente Antônio Campos já disse aqui, a gente lembra sempre da teoria do caos, se falava do bater de babuleta na China que desencadearia um tsunami ou um terremoto na Califórnia, dada a coligação de tudo que diz respeito à natureza, a conexão de tudo. Hoje, a simbologia, a metáfora, é o aperto de mãos em Juan, acabou colocando a humanidade em xeque. Então, fomos afetados do mais rico ao mais pobre, mas sobretudo sofrem mais os mais vulneráveis. Mas voltando para a questão da escola, primeiro o impacto na governança interna nossa, na gestão, a gente tem um quadro enxuto, a gente tem muitos professores e instrutores vinculados a diversas instituições, inclusive ao TCE, mas temos uma estrutura administrativa até enxuta, mas ela também sofreu. Primeiro, pela repercussão, a gente tem autonomia orçamentária, a gente tem uma parcela da nossa receita que é a devida do orçamento do Estado de Pernambuco, isso já houve uma queda de aproximadamente 10%, já há dois meses e a gente teve que racionalizar, a primeira medida foi de governança interna para racionalizar as nossas despesas. Outro impacto financeiro é que uma parcela dos nossos cursos, uma minoria dos nossos cursos, os presenciais que não estão num núcleo estrutural, pedagógico de educação corporativa, ele tem um custo, ele tem um custo fixo e na nossa receita, no nosso orçamento, a gente leva em conta também até de cidadãos e profissionais liberais que fazem os nossos cursos e paga uma taxa e a gente, sem as aulas presenciais, os cursos presenciais, acabou ficando, não pode contar, não vai poder contar com essa receita. Daí o foco, a gente teve que correr, a gente já tinha uma estrutura de EAD através do Moodle, a gente teve que correr para migrar tudo, conseguir uma ferramenta nova, a gente está migrando para o Google for Education, que é uma ferramenta que me parece mais adequada, mais amistosa, que gera mais produtividade. Falar nisso, assinei ontem o nosso contrato com o Google em quatro áreas. Como eu já assinei, já posso dizer, antes eu não podia. Muito importante, muito importante. Inclusive, permite também as videoconferências através do Google Meet, uma série de ferramentas que a gente já via no processo de estruturar, era uma das prioridades da nossa gestão e que esse evento da Covid acabou antecipando. Então, a gente fez aquele desafio, todos que estamos trabalhando de forma remota, não tem mais o trabalho presencial, mas parece até que o trabalho do presidente Antônio Campos e colegas aumentou. A gente agora fica até ligado direto e isso tem uma consequência também. Eu li recentemente o artigo Noé o País, me lembro agora o nome do autor, mas falava exatamente do estresse que advém às facilidades da videoconferência, das lives, dos cursos EAD, mas também o estresse se você não souber dosar, fazer uma dosimetria, você pode gerar porque fica aquela falta de contato físico, você muitas vezes não vê a aparência, não vê a entonação, que às vezes também não pode usar o vídeo porque a Wi-Fi não é tão boa, tem que desligar e ficar só no áudio e você não vê a aparência, não vê o aspecto físico da reação e pode gerar também ruídos de comunicação. Então, tivemos que correr atrás do EAD, estudar, estamos com alguns cursos em EAD, um curso de transparência, nessa época da convite, um dos maiores desafios do controle exercido pelos tribunais de contas, que há toda uma legislação que flexibiliza a gestão pública sob pena de comprometer a vida e a saúde, mas uma coisa é básica, transparência, a motivação da despesa e a transparência dos gastos públicos e nós estamos para todo o Estado e municípios, todo o Brasil, um curso EAD de transparência com uma grande participação e que vem tendo um resultado excelente. Também instituímos, eu fiz um desafio a 20 dias, eu fiz um desafio ao nosso setor de tecnologia para a gente lançar as lives, a escola ao vivo, que é o nome, estou pensando em Ariane Soassuna, Antônio Campos, eu disse, não, vamos tentar fugir da palavra live, não que era no, a gente é cada vez mais global e a língua estrangeira acaba sendo incorporada como a nossa também, elevada, dependendo do contexto. mas eu preferi o nome Escola ao Vivo e estamos fazendo então essas minhas conferências. Foi muito bem, e na linha do mestre Ariano. Do mestre Ariano, então deixou vários legados enormes, inclusive esse, da gente tem a parcimônia, se puder usar uma palavra em português, às vezes não tem. Tive a honra de fazer o inventário dele e fazer o condomínio de direitos autorais da família. Faz falta, faz falta, mas está vivo, está vivo na obra e está vivo na nossa lembrança, que tivemos o privilégio de conviver e de assistir suas aulas. Mais do que você, no caso específico, de conviver mesmo, do ponto de vista fraternal e familiar. Isso é uma dádiva, é um presente que você teve e que a minha geração também teve. Nós aqui de Pernambuco, sobretudo. Então, tivemos que se virar e eu fiz o desafio da gente criar as lives e tem sido um sucesso. Já vamos na terceira, uma por semana, não só sobre questões internas do próprio Tribunal de Contas, mas temas como, por exemplo, nós estamos no ano de eleição, fim de mandato, existe uma série de regras eleitorais e você sabe muito bem disso, de vedações, de conduta de gestores, a própria lei de responsabilidade fiscal também trata disso. Então, a gente tem feito lives convidando, o último agora, por exemplo, com o presidente do TRE, o desembargador Frederico Neves, com o próprio conselheiro do TCE, Carlos Neves, que também tem a expertise do direito eleitoral. Fizemos com o nosso presidente, Sr. Rodolfo de Melo Júnior, sobre as ações do Tribunal de Contas nesse contexto para orientar, sobretudo, o gestor do município pequeno, o município médio, que passa e fica cheio de dúvida nesse amaranhado da legislação que se confunde, às vezes, a federal, a estadual e a municipal. Então, estamos tendo esse papel e as lives, as videoconferências feitas, cada um da sua casa, respeitando as regras de quarentena têm sido muito efetivas. Então, essa é, de alguma forma, o resumo dos nossos desafios. E, ao mesmo tempo, a gente tem um desafio, só para finalizar, do desafio pedagógico. A gente sentia falta de um plano pedagógico mais consistente. Não havia uma padronização de material didático, até das próprias aulas, e a gente teve a oportunidade de nomear uma pedagoga com experiência para isso, já com toda uma especialização nessa área. A gente tem avançado, inclusive agora, internamente, com as gerências em reuniões remotas para avançar também na qualificação pedagógica da própria escola de contas, para a gente galgar novos voos e pensar de maneira mais abrangente para os próximos anos. Esse é o resumo. Eu gostaria de finalizar, presidente Antônio Campos, não vou tomar o tempo, é curto, tem que ser mesmo, porque são várias escolas e ao longo da tarde vai se repetir, de dizer da importância, você falou no início com muita propriedade, a educação com desigualdade, eu chamo a atenção, a gente sempre, quando está nesse momento de Covid, pensa logo na saúde, que é de fato a prioridade, com a vida não se brinca, então todos os esforços da gestão e do controle devem estar para salvar vidas nesse momento. Mas há a questão da educação e de alguma forma, sobretudo, as escolas públicas, mas também as privadas, e em virtude do isolamento, da quarentena, acabou-se as aulas presenciais, imagina o desafio hercúleo, sobretudo, dos estudantes das periferias, das áreas mais pobres, que não tem, às vezes tem, o pai tem um celular, mas que não tem a tecnologia para entrar em uma videoconferência de aula, e como vai ser esse mundo, e ainda vai demorar, então a gente tem que ser, tem que levar em conta sobre todo esse aspecto. Isso é um grande desafio, Valercio, você foi muito preciso e muito feliz na sua abertura e na sua fala, e o que eu pondero nesse aspecto é que nem sempre as coisas são antitéticas, muitas vezes pode gerar síntese. Acho que a discussão sobre prorrogação do Enem, ela é válida, a discussão, estou falando da prorrogação em si, mas é que muitas vezes se pede uma suspensão de algo quando se pode inicialmente propor uma adequação de um direito que é válido, e um dos aspectos que certamente haverá é que a Covid no impacto da educação aumentará ainda mais a desigualdade também na educação. Verdade, como mitigar esse direito? Isso. Protegendo o direito das minorias que devem ser protegidos. 20% de brasileiros que não têm acesso à internet. Isso, verdade. Nós temos um segmento de estudantes que estão numa área de vulnerabilidade social muito maior, especialmente aqueles que estão de 6 a 19 anos, uma estatística relevante. Mas como é que a gente pode sopeçar esses direitos, equilibrar esses direitos e chegar a um denominador comum que garanta à educação uma continuidade sem mitigar e sem passar por cima de direitos individuais inalienáveis que merecem ser. O que eu defendo é um equilíbrio e que se chegue a uma decisão de mau consenso para que haja menos danos mas que não haja uma falta de continuidade na educação do Brasil. porque se houver dano para uma minoria que teoricamente estaria excluída e que não deve estar excluída deve estar incluída e se criar mecanismo de inclusão mas dano maior será a paralisação total da educação do Brasil. Muito bem posto. Então é aquilo a Covid ela atinge a saúde mas tem reflexos em políticas públicas das mais importantes como no caso da saúde. então a criatividade de usar as TVs públicas e até de entregar o visto do que está entregando o material didático na casa do próprio aluno com a dificuldade que isso requer e outros estão cuidando também de entregar 3Gs para que aqueles alunos que tenham condições de linkar possam ter um complemento daquelas aulas e minorar essa quarentena na educação também o que vai ter um impacto muito grande na gestão do conhecimento. A gestão da merenda escolar que é algo importante para as crianças. A merenda é fundamental ela tem um duplo aspecto porque só se aprende com barriga cheia e agora na necessidade porque a renda também dos pais estão limitados. Então esse é um grande desafio esse tema da educação está na ordem do dia. E Valdeci eu queria fazer um complemento aí dessa abertura e peço perdão e vamos dar Não, fica à vontade isso é um debate mesmo prazer. Você vê o tamanho da desigualdade do Brasil 100 milhões de brasileiros se candidatarem ao auxílio emergencial mostra o tamanho da desigualdade no Brasil é verdade nessa hora que o Estado e vários outros países também estão fazendo a gente não entra isso todos sem exceção porque esse é um dos papéis do Estado a gente não vai entrar aqui na discussão do Estado máximo do Estado mínimo mas uma das atribuições do Estado e que é consenso nas várias correntes econômicas é exatamente nos momentos de crise aguda como essa e um choque um choque na economia que também é vida um choque na economia duplo na oferta e na demanda ou seja uma tempestade perfeita então cabe ao Estado que tem uma capacidade de endividamento importante é para isso que ele existe diferente das famílias que tem uma capacidade muito menor pode emitir dinheiro com as cautelas devidas esse debate está posto também através do Banco Central cuidado para não gerar inflação porque a gente tem esse histórico da inflação que não pode voltar mas o fato é que entrou um som um aplicativo desse não consegue reconhecer o tipo de vídeo que está no instalado no computador estão me ouvindo? estão ouvindo? estão ouvindo? estão ouvindo? estão ouvindo bem acho que é algum finalista tem um microfone aberto então só para finalizar já chego já tomei o tempo demais é dizer que realmente é uma crise sem precedentes e que você falava aí da questão da ajuda financeira eu me lembrei agora retomo que é a questão do debate sobre a renda mínima os países que conseguem estabelecer uma renda mínima para a população mais vulnerável eles conseguem minorar as desigualdades claro que a gente não é um país a gente é rico e outro debate Valdeci sem ter um pê que a renda mínima é um debate que já está no mundo no mundo todo é o sistema onde saúde que é um tema que voltou com força nos Estados Unidos não tenha dúvida é uma conquista a gente está vendo o caso da Inglaterra em matéria da saúde pública lá a saúde é pública a gente tem o nosso exemplo do SUS que pode melhorar qualitativamente mas tem uma universalidade e uma capitalidade que vai ser uma das causas do desastre não ser maior não tenha dúvida a gente não tendo isso uma das grandes conquistas esse país uma das grandes conquistas e esse debate da renda mínima vai ser amadurecendo claro a gente não tem recursos sobrando ao contrário a gente tem recursos escassos mas pensar em paulatinamente esse projeto ser incorporado esse pode ser um dos legados inclusive é uma é uma tese da própria do próprio liberalismo né Milton Friedman a Índia a Índia está estudando o SUS brasileiro pois é muito importante então eu finalizo Antônio Campos agradecendo a todos vocês vou ficar aqui até o final e aí você começou essa sua sua fala sua abertura com poemas com a sensibilidade da poesia e você é poeta e tem essa tradição não só do seu pai Maximiano mas também do Renato Carneiro Campos seu tio saudoso tio pai do nosso querido e fraterno João Campos que nos deixou no ano passado que foi meu companheiro de escritório quando iniciou seu primo companheiro de escritório muito seu amigo quando iniciou a sua vida jurídica isso quase não de verdade eu sou testemunha disso e para finalizar eu estava lendo umas coisas nesse tempo também uma das coisas boas que a gente acaba tendo um tempinho para atualizar as leituras que eu me deparei com dois trechos de poemas um poema de uma música que diz muito desse momento um com a questão do momento trágico mas o outro como você disse com a esperança que a gente possa superar isso e ter dias melhores o primeiro o primeiro acho que foi até para dar uma alegria pois é pode ser o primeiro é um trechinho pequeno só dois trechos pequenos para finalizar de verdade do soneto da separação de Vinícius de Moraes então ele diz de repente do riso fez-se o pranto de repente da calma fez-se o vento e do momento imóvel fez-se o drama de repente não mais que de repente fez-se da vida uma aventura errante essa é uma parte da nossa história presente mas há Nelson Cavaquinho com o juízo final e Nelson Cavaquinho diz o seguinte o sol há de brilhar mais uma vez a luz há de chegar aos corações do mal será queimada a semente o amor será eterno novamente boa tarde a todos foi um prazer muito obrigado obrigado Valdeci 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 Pascoal doutor Antônio Campos também pelo belo diálogo vamos passar agora a palavra para o presidente da Escola Nacional de Administração Pública doutor Diogo Costa Valdeci se o senhor puder me ajudar a passar o rosto o anfitrião para Diogo fico muito agradecida só me diga como agora eu vou clicar aqui onde no mais o senhor vai clicar no nome de Diogo está vendo ali na lista de participantes nome de Diogo não é isso? isso aí vai ter uma caixinha do lado de Diogo nome de Diogo ok pronto aí tem algumas opções concorda? sim certo pode ler para mim? encerrar tem encerrar e tem um o que? tem uma siglazinha aqui eu vou clicar no nome dele isso o que é que vai aparecer para eu fazer a transferência? o curdo o senhor está em português ou está em inglês? não, está em português pronto vai ter passar anfitrião passar anfitrião hum deixa eu ver aqui passar anfitrião não não escondida descartada não em cima do nome de Diogo no lado direito quando o senhor aperta nos participantes lá embaixo ah, nos participantes tá, peraí agora sim agora sim agora sim Diogo da ENAB não é isso? isso presidente da ENAB peraí Diogo clica no nome dele Clico nele isso alterar para participantes colocar espera tomar tornar anfitrião perfeito isso aí agora agora muito obrigado e agradeço opa muito obrigado Valdeci obrigado aí boa tarde a todos presidente Antônio Campos obrigado pelo convite parabéns a bondade que agradece sua presença somos parceiros queremos fortalecer cada vez mais essa parceria escolas de governo e no dia no dia 13 de maio né um dia muito importante para a gente estar saudando a memória do nosso nosso querido Joaquim Nabuco tem uma uma citação que sempre ficou comigo do abolicionista em que ele dizia que ressaltava o papel da educação mas eu acho que foi uma coisa muito bonita ele falava eduquem os seus filhos eduquem a si mesmos no amor da liberdade alheia educação no amor mas não da sua liberdade a sua liberdade é fácil a gente amar mas é a liberdade dos outros dizendo que era o único meio respeitar essa que é difícil é o único meio da gente valorizar a nossa própria e não ser apenas uma dádiva do destino como ele falava mas para a gente é uma grande honra e nesse momento tão difícil que a gente se vê pelas portuas circunstâncias privados da liberdade que a gente tinha e com consciência da importância que a gente tem nesse momento de ter nossas responsabilidades e nos educarmos também no amor às vidas e alheias é um momento de muita aprendizagem muita reflexão e para a gente aqui na Enap tem sido uma uma grande experiência de como que a gente consegue atravessar essa crise como que a gente consegue cumprir a nossa missão de transformação do setor público por meio do conhecimento e o que eu queria compartilhar um pouquinho com vocês hoje é um pouco dessa nossa experiência eu vou tentar compartilhar um pouco da minha tela aqui para uma apresentação rápida acho que uma das vantagens do momento como esse é a gente conseguir às vezes fazer sentido de algumas coisas e uma delas que era uma coisa que a Enap já vinha se vendo nesse papel era o papel da escola como uma plataforma a gente vê hoje muitos modelos de negócios de plataformas a gente tem o Uber que é uma plataforma entre motoristas e passageiros tem o Airbnb que é uma plataforma entre anfitriões e hóspedes e plataforma de comércio etc mas às vezes a gente quando a gente olha para dentro de uma escola a gente vê que no âmago de uma escola uma escola também pode ser uma plataforma é uma plataforma que consegue fazer a conexão entre o conhecimento entre professores e entre os seus alunos no nosso caso servidores públicos e a gente quando a gente está sem a sala de aula quando a gente se vê nesse ambiente virtual a gente vê que fica mais presente ainda a necessidade da gente conseguir fazer bem essa conexão porque de fato aqui nos resta enquanto empresas quando falam de divisão de trabalho normalmente pensam em dividir uma tarefa em várias subtarefas e conseguir ganhar eficiência a gente vê a plataforma como fazer uma divisão de empreendedorismo você pega a ação de empreender de criar de inovar mas você consegue compartilhar isso com todo um ecossistema e a gente vê que a escola pode fazer isso a escola ela pode usar também o seu ecossistema de docentes de instrutores de facilitadores e permitir que eles também empreendam para a geração do conhecimento em todo em todo o sistema aí o que a gente vê que as diferentes plataformas fazem é isso elas quebram às vezes o processo empreendedorismo e vão compartilhando a aquisição de recursos pode ser feita pelo anfitrião do Airbnb pelo motorista do Uber a estratégia empreendedora às vezes é dividida no caso do Airbnb quem cria a publicidade de como você vai atrair o cliente não é só a plataforma mas também é o anfitrião o proprietário o locatário etc e como escola a gente também vê que a gente precisa fazer mais isso a gente precisa tratar cada vez mais os nossos fornecedores nesse sentido os nossos parceiros nossos professores docentes e empreendedores também e é isso que a gente fez com a nossa plataforma de escola virtual é isso que a gente vem fazendo a gente tem um processo de evolução a nossa EVG que não é vista apenas como um local onde a ENAP coloca os seus cursos à distância mas ela é vista como uma plataforma em que os diferentes órgãos públicos a ENAP ela é a principal escola de governo do governo federal que já está dentro do Ministério da Economia mas a gente consegue trabalhar com diferentes órgãos e não só do governo federal a gente também trabalha com com órgãos de governos subnacionais agora estendendo também para o terceiro setor até para o governo internacional Honduras está se tornando uma parceira nossa para que a gente possa criar esse ambiente de aprendizagem onde então as necessidades de ensino dos diferentes órgãos possam ser realizadas possam ser transformadas de fato em ações de aprendizagem então para dar um exemplo esse curso por exemplo de proteção de dados pessoais é um curso que o conteudista nesse caso é o Ministério da Economia se a gente for ver outros cursos tem cursos que outros órgãos do governo federal diferentes ministérios secretarias agências públicas podem ser o conteudista eles tem o interesse em disseminar esse conhecimento e o Enap consegue por meio da EVG por meio da escola virtual servir de plataforma isso permite que a gente então crie também esse alerta empreendedor nos diversos órgãos nos diversos servidores que podem também pensar que eles têm algo a oferecer e a gente consegue além de fazer o próprio conteúdo do Enap a gente consegue fazer curadoria também desses cursos então por exemplo assim que a pandemia aconteceu nós trouxemos para o nosso ambiente o curso da OMS de vírus respiratórios emergentes que já incluía a COVID-19 o novo coronavírus e logo nos seus primeiros dias já se tornou o curso mais popular da Enap conseguiu atrair milhares de alunos e durante esse momento de pandemia então a gente consegue aumentar bastante a nossa capacidade de oferta também porque a gente está trabalhando no ecossistema com diversos parceiros a gente vê que o nosso acesso em 2020 que é essa barrinha verde aí em março e abril foram os dois meses de recorde a gente teve 178 mil novos inscritos em março e quase 200 mil novos inscritos em abril e agora esse mês a gente conseguiu chegar a marca de 2 milhões de inscrições na EVG já temos 178 cursos sim desculpa a tela está fixa aqui no primeiro slide apenas não está andando não não está andando para mim não está ainda a escola como plataforma Diogo Costa está no primeiro slide alguma coisa mudou não ainda não ainda não deixa eu ver se eu consigo entender aqui o que está acontecendo mas se tiver alguma dificuldade eu sugiro você traduzir mais ou menos os slides se não conseguir porque a sequência lógica da sua fala está muito boa isso está clara agora também ainda continua lá deixa eu ver andou andou um pouquinho não estava como tela cheia mas dava para ver dava para compreender ter um gráfico agora dá para ver está pequeno mas dá para ver dá para compreender tranquilo estava mostrando a Enap aumentando sua grande capilaridade do Brasil estamos aqui para aprender um pouco vamos seguir essa Wagner vai ver bem esse gráfico aí sem dúvidas aqui temos diversas importantíssimas fontes de inspiração para a gente aqui na fundação Enap é uma grande caminho caminho de mão dupla então a gente estava falando que a gente chegou a 2 milhões de inscritos agora na EVG são 158 cursos que estão abertos a qualquer cidadão para fazer e a gente tem feito programas de capacitação em cima desses cursos desenhando em cima deles e como a gente está vendo a gente já tem 55 instituições parceiras e nesse momento a gente já tinha essa vantagem de já ter essa plataforma pronta para que nesse momento a gente conseguisse utilizá-la é é para o ensino à distância no ano passado a gente teve um com o contingenciamento a gente teve uma uma dura decisão a tomar que foi nós tínhamos diversos centros e polos em alguns estados da federação e foi migrar essa atividade tanto para o EAD quanto para instituições parceiras instituições de ensino parceiras o DAS é uma parceira nossa nesse programa Enap em Rede que a gente utiliza então também do capital humano dos recursos da parceria para que a gente consiga ampliar nosso alcance pelo país e agora em termos de distanciamento social temos feito isso principalmente por meio do EVG por meio da nossa plataforma é mas cada vez mais a gente tem é trazido então a experiência presencial para a experiência online é é sempre importante ter boas ferramentas é então a gente utiliza o Zoom como a Fundade utiliza a gente também tem utilizado ferramentas como o Miro o Mentimeter eu acho que é sempre importante ter ferramentas que consigam ser o mais orgânicas possível não dá para a gente usar ferramentas que às vezes ficam um pouco geram geram às vezes mais ansiedade se a coisa vai funcionar ou não vai do que uma experiência que seja mais agradável eu acho aí são algumas das coisas que a gente tem trazido toda semana nós temos feito esse evento front-end de fronteiras e tendências e a gente traz um grande especialista do Brasil e de fora do Brasil para uma conversa com as lideranças do governo então a passada foi o Jake Dunagan do Instituto for the Future hoje nós tivemos o César Souza até o moderador foi o secretário de gestão de pessoas o Tagner Lenhart na semana que vem tem um que eu estou muito animado que é o economista Glenn Weil agora ele é economista da Microsoft e ele é um junto com outros pesquisadores de Harvard mas tem realizado um grande trabalho de compreensão dos aspectos patogênicos mas também sociais da epidemia nós temos feito uma série de cafés com debates que a gente antes tinha um café da manhã aqui agora a pessoa tem que tomar o café em sua casa mas o forro que a gente está dando agora é na gestão do trabalho remoto nós já temos um curso online sobre trabalho remoto mas a gente está focando agora como que você gerencia uma equipe que está à distância a gente está pegando os melhores cases aí de dentro de fora do governo temos a Secretaria de Tesouro Nacional essa semana Oracle a IBM a CGU nas próximas semanas temos trazido esses cursos das lideranças a gente coloquei o exemplo aqui do curso Ricardo Nuckel que está acontecendo agora essa semana aqui um curso de negociação super demandado a gente tem conseguido fazer com agilidade essa conversão e testado novos também uma bela grade Diogo parabéns muito obrigado um dos nossos experimentos que era para ser presencial e agora a gente conseguiu adaptar online é fazer um bootcamp de programação então o servidor federal ele tem o direito a licença capacitação que são três meses para fazer uma atividade de capacitação e a gente quis valorizar bastante o tempo o servidor então a gente quis fazer uma capacitação do bootcamp oito horas por dia mas depois de três meses o servidor está sabendo programar e a gente trouxe a experiência da Levagon que é uma startup francesa líder mundial nisso e o que a gente tem aprendido a gente acabou agora o processo seletivo a primeira turma a gente teve já o primeiro evento com eles e o bootcamp vai começar no final do mês que vem o que a gente tem aprendido é também as ferramentas que hoje estão sendo utilizadas que permitem você acompanhar o aprendizado do aluno em tempo real mesmo à distância isso é muito importante é um negócio incrível é keep learning exatamente se manter aprendendo quase 24 horas por dia o tempo todo se o aluno está resolvendo um desafio e tem um gargalo o aluno está repetindo liga um alerta para o instrutor e ele vê o aluno está com dificuldade nesse ponto aqui se vários alunos estão com dificuldade naquele ponto ele para e se volta vamos ver aqui onde está a dificuldade é muito mais customizado e a gente consegue fazer isso à distância por meio de dados a gente também está aproveitando esse momento para conhecer melhor o contexto do trabalho remoto do teletrabalho estamos rodando duas pesquisas uma começou essa semana com alguns parceiros internacionais a Universidade de Duque o Laboratório Caimá de Israel a Harvard Business School está sendo realizada também a pesquisa nos Estados Unidos no Reino Unido Israel Canadá e é para entender o trabalho remoto no setor público o que está funcionando o que não está funcionando quais são os principais desafios que servem até de insumo para a gente entender num período pós pandemia melhor como que a gente pode continuar aproveitando essa ferramenta do teletrabalho e como eu brinco esteja o trabalho mais portátil que às vezes não é nem fazer o presidente falou que às vezes a gente tem que olhar para a síntese em vez de olhar para as antíteses às vezes não é ou é o teletrabalho ou é o presencial às vezes é uma coisa mais portátil às vezes a capacidade de você dependendo do que necessita fazer você ter o seu espaço ali presencial mas no outro momento você conseguir ficar à distância a sua equipe às vezes conseguir ser convocada para um sprint para uma coisa rápida ágil em outro momento ela consegue ficar separada a gente conseguir entender também as melhores práticas disso e uma atividade que também acho que é extremamente importante é a gente conseguir trazer da sociedade também aprender com a sociedade soluções de enfrentamento de crises então a Enap no final do ano passado lançou a plataforma de desafios vários governos ao redor do mundo tem plataformas de desafios os Estados Unidos tem o tiais.gov a União Europeia tem o socialtiais.eu e o ponto o propósito é o governo poder olha eu tenho um problema mas eu não sei qual é a solução como é que eu vou contratar uma solução se eu não sei nem qual é a melhor então você lança o desafio um órgão público pode entrar pode lançar o seu desafio e a sociedade oferece soluções aí você contrata aquela que for a melhor a gente botou extraordinário Diogo extraordinário e sábio isso muito bom sábio saber ouvir quer dizer estar pronto para ouvir muito bom é usado o conhecimento disperso na sociedade conseguir trazer focar nesse momento a gente botou quatro desafios sobre a covid eficiência do sistema de saúde impactos econômicos medidas socioeconômicas e o quarto que está aparecendo aqui na tela que é de desafio de tecnologia e monitoramento conseguimos fazer aí a nossa diretoria de inovação aqui o Genova junto com a coordenação de desafios conseguiu colocar um time de quase 60 pessoas para a banca de avaliação depois ter uma banca de avaliação final nós recebemos 598 propostas de solução e conseguimos no final fazer um pouco mais de duas dúzias de vencedores e conseguimos também trazer vários outros órgãos para serem nossos parceiros o BNDES o Banco do Brasil a Caixa Econômica o TCU o BID agora o CAF é o Banco de Fomento da Cooperação Andina então nós conseguimos também trazer grandes parceiros que viram a importância desse momento de fomentar isso e deu tão certo que agora a gente já tem outros dois projetos um hackathon com a Microsoft também para soluções tecnológicas de COVID e a gente quer fazer agora um Fast Grants que é uma forma de fomentar a pesquisa mas muito rápida a gente quer que em 48 horas a gente já tenha uma resposta rápida para o pesquisador normalmente esse processo leva um mês a gente quer fazer isso e 48 horas para que a gente consiga ter agilidade que os pesquisadores atualmente precisam para conseguir realizar suas investigações então isso aqui é um pouco do nosso panorama um pouco do nosso desafio do que a gente está conseguindo fazer e se adaptar todas as sugestões que vocês tiverem comentários são sempre muito bem vindos a gente como a escola a gente precisa continuar aprendendo cada vez mais e estamos à disposição para futuras trocas também mais uma vez agradeço a todos participantes panelistas presidente a palavra está de volta com vocês obrigado obrigado pela participação obrigada Diogo Costa passaremos a palavra para Marco Aurélio Peixoto coordenador de escola de governo da AGU fica à vontade Diogo se puder também fazer o favor de passar já passei muito obrigada Obrigado Só liberar o vídeo aqui acho que já liberou aí boa tarde a todos e a todas primeiro saudar o presidente Antônio Campos agradecer pela gentileza do convite estendendo esse agradecimento em nome da escola da advocacia geral da união ao Leonardo e ao Wagner que comandam a área de capacitação de formação de pessoal da Fundação Joaquim Nabuco é um prazer imenso para a escola da AGU participar e atender a este convite para estar presente aqui nessa tarde para debater educação em tempos de Covid com entidades que são parceiras curiosamente presidente Antônio Campos na semana anterior ao início digamos assim do caos que passamos a viver na primeira semana de março primeira segunda semana de março nós tivemos uma reunião da rede escolas de governo uma rede que foi formada há cerca de três anos e que engloba que abarca a maior parte das escolas de governo e a gente teve a presença da escola da diretoria da Fundação Joaquim Nabuco o Leonardo esteve presente Wagner esteve logo que assumiu a diretoria nos fazendo uma visita na escola da AGU então a Fundagem é uma parceira como são parceiras todas as escolas aqui representadas e tantas outras que conosco fazem parte da rede escola de governo enfim tínhamos aquela altura uma série de experiências para serem compartilhadas não apenas de trabalho ou de atividades remotas ou virtuais mas também presenciais essas presenciais ficaram adiadas por algum tempo mas certamente que essa rede haverá de ser ainda mais fomentada ainda mais incrementada no curso do ano bom para falar um pouco aqui do trabalho da atividade da escola da Advocacia Geral da União nesse período acho que vamos mais ou menos na mesma linha daquilo que foi tratado pelo conselheiro Valdeci Pascoal quando falava da escola do Tribunal de Contas pelo presidente da ENAP Diogo Costa a ENAP que é uma parceira a nível nacional da escola da AGU somos uma escola de governo que tem uma antiga tradição de parceria com a ENAP mas a realidade é muito parecida de algum modo nós todos estávamos caminhando com o ritmo preparando uma grade de eventos na maior parte dos casos presenciais para que acontecessem ao longo do ano de 2020 e aqui na Advocacia Geral da União presidente Antônio Campos para o senhor ter uma ideia a nossa divisão das escolas se faz mais ou menos obedecendo a mesma divisão que temos no âmbito dos tribunais regionais federais então eu dirijo a escola da AGU aqui na quinta região responsável portanto pelos seis estados que compõem a quinta região de algum modo nosso pensamento observado as diretrizes nacionais mas o meu olhar estava para os seis estados que compõem a quinta região então a gente estava planejando os eventos de natureza presencial para esses seis estados e obviamente que temos alguns eventos de maior porte que tem uma abrangência nacional e de uma hora para outra fomos pegos de surpresa com tudo com toda essa pandemia com todo esse cenário e passamos integralmente ao trabalho remoto e durante dez quinze dias nos planejamos e nos reinventamos e criamos ainda no dia 24 de março a gente passou a trabalhar remotamente ali pelo dia 18, 19 de março mas ainda no dia 24 de março a escola da AGU lançou um programa chamado programa escola em casa em que ele se sustenta basicamente em três pilares o primeiro é o do ensino à distância a gente tem uma plataforma a gente usa a plataforma Moodle que na verdade já era utilizada para outras atividades da escola da AGU inclusive nós temos uma pós-graduação em advocacia pública que é semipresencial então ela abarca advogados públicos de todo o país não apenas advogados públicos federais mas de todo o país e para quem não é de Brasília as atividades são feitas à distância então essa plataforma é utilizada para a pós-graduação que nós coordenamos lá na escola da AGU e passamos dentro dessa plataforma a utilizar aquilo que nós chamamos de salas virtuais em que consistem essas salas virtuais de ensino à distância são salas em que membros, servidores e estagiários participam de fóruns temáticos de discussão analisam e fazem a leitura de textos artigos precedentes jurisprudência as salas não são especificamente ou exclusivamente direito eu vou dar exemplo de algumas delas em que são jogados mini vídeos enfim então são salas temáticas que são direcionadas na plataforma Moodle para os nossos membros, servidores estagiários e aí só para só para lhes dizer que salas hoje estão em funcionamento na escola da AGU a gente teve inicialmente uma sala tratando das contratações públicas em relação ao Covid-19 então boa parte dos nossos colegas que estão atuando com as contratações do Ministério da Saúde dentro da consultoria geral da União com temas relacionados ao Covid-19 estão participando com o conteúdo do visto dessa sala uma sala sobre trabalho em tempos de crise uma sala sobre gestão e comportamento uma sala sobre recursos precedentes e fazenda pública e outra sobre gestão da tecnologia inteligência artificial e proteção de dados então um dos pilares de sustentação que mostra como o direito tem que ter fácil com várias outras analisidades exatamente com várias outras veja nós estamos falando aí de proteção de dados de inteligência artificial de gestão da tecnologia e aí temos inclusive participação de pessoas que não são da área jurídica mas que são estudiosos de TI enfim de outras áreas que tem essa interseção com o direito nas salas de gestão e comportamento de trabalho em tempos de crise nós temos a participação de psicólogos de psiquiatras participando ali porque inclusive atende a membros servidores e colegas e numa realidade como a que nós estamos vivendo precisam compartilhar a experiência então esse é um dos pilares que a Escola da AGU tem desenvolvido um outro pilar aí numa linha similar aquilo que o conselheiro Valdeci Pascoal colocou a gente também aderiu às chamadas lives a escola tem realizado nós temos feito duas lives por dia desculpe por semana nós estamos fechando essa semana com a décima live sempre convidando aí os mais variados temas do direito convidando personalidades para debater com a Escola da AGU durante uma hora para o senhor ter ideia hoje nós vamos receber na live das 19 horas o professor Fred Didier Júnior que é um dos grandes responsáveis pela edição do Código de Processo Civil de 2015 então a gente sempre tem convidado personalidades para tratar de temas que são a fé até conheço o seu trabalho na área de processo civil direito administrativo vejo você nas redes sociais e sei que você é um que bom atuante no direito obrigado então a gente vai receber hoje o professor Fred Didier então a gente está terminando essa semana já na décima live organizada pelo Instagram da Escola da AGU isso gera um alcance enorme porque o Instagram consegue notificar os seguidores tanto de quem está conduzindo como quem está sendo convidado da realização daquele evento então a gente já teve lives com participação de 1500 pessoas assistindo nesse curto intervalo de tempo de uma hora de duração da live então temos tido um alcance com esse segmento que gosta da utilização do Instagram e aí o nosso foco principal tem sido a utilização de uma ferramenta similar a essa que nós estamos utilizando aqui que é o Zoom a AGU ela utiliza a ferramenta chamada Microsoft Teams então nós usamos o Teams para a realização dos nossos eventos virtuais então as palestras os workshops os seminários os eventos que nós estávamos programando para fazer presencialmente nós de algum modo adequamos para fazer através dessa plataforma uma plataforma que não é exclusiva para membros servidores estagiários ela é aberta então a gente cria a exemplo do que aqui vocês fizeram se cria o link daquela reunião daquela conferência e é disponibilizado para aqueles que se inscrevem no evento e estamos para nossa surpresa aquela história da dificuldade vem a oportunidade estamos tendo hoje um alcance dos eventos promovidos pela escola da AGU que seria inimaginável em relação ao que a gente fazia presencialmente presencialmente que nós tínhamos uma capacidade reduzida nos nossos auditórios de 100 lugares 150 lugares 200 lugares quando muito e alguns nossos eventos tem mantido durante a sua realização no Microsoft Teams 200 e tantas pessoas e aí depois eles são exportados para o nosso canal no YouTube e aí a visualização é multiplicada nosso canal do YouTube tem colocado lá todos os eventos que tem acontecido tanto no Instagram como na plataforma Teams e aí acaba sendo de fácil visualização então a gente tem tido uma aceitação e um alcance que nos eventos presenciais não era agora isso é fácil isso é algo engraçado que algumas pessoas chegaram para a gente você estava com tudo planejado já de forma alguma quem podia imaginar quem podia planejar uma dificuldade tal qual essa que estamos vivenciando a grande verdade é que o problema gera o problema gera desafio exatamente o problema gera desafio e vencê-lo se torna mais prazeroso presidente porque se de algum modo havia resistência e eu não vou negar eu era um daqueles que apesar de utilizar muito as ferramentas tecnológicas era resistente a isso e a gente achava que precisava de altos investimentos para conseguir dar vazão a isso na verdade a dificuldade nasceu a oportunidade e esse é um legado eu tenho dito aos colegas de Advocacia Geral da União esse é um legado que fica da pandemia se nós temos uma série se teremos ao final uma série de lembranças negativas teremos também algumas experiências positivas nas relações sociais familiares mas também nas relações profissionais e eu acho que o uso das ferramentas tecnológicas para aqueles que de algum modo tinham preconceito esse preconceito veio sendo quebrado nesse período e esses desafios vou contar só uma história rápida que eu assisti ultimamente está na Netflix uma série com o Bill Gates Bill Gates disse lá que o maior erro estratégico dele foi quando passou o Android em cima da mesa dele por 50 milhões de dólares e ele não comprou e ao não comprar ele deu chance ao Google ser o gigante que é que é o maior concorrente da Microsoft pois é pois é uma decisão quer dizer então numa época muito acelerada e que é preciso tomar decisões acertadas rápidas e que antes de tudo sirva a vencer o desafio do momento exato não se pode perder aquela história deixar o cavalo selado passar então se você tem uma oportunidade que está surgindo de uma dificuldade é preciso aprender com ela e acho que de algum modo todos estamos aprendendo é óbvio que sujeitos a todas as instabilidades a todas as dificuldades que eventualmente se tem mas o retorno que a gente tem tido dos nossos membros servidores e estagiários tem sido muito positiva e é o que eu digo esse legado fica nós certamente retornaremos aos eventos presenciais as capacitações presenciais aos treinamentos presenciais isso é indiscutível a sua importância a sua relevância a interação que ali existe mas essa possibilidade de utilizarmos ferramentas que já estavam à nossa disposição mas havia digamos assim a perspectiva de barreiras intransponíveis para a utilização precisamos quebrar essas barreiras à força e efetivamente tem dado certo então eu acho que esse legado fica as parcerias foram retomadas de algum modo as escolas de governo foram se adaptando a gente retomou parcerias que temos a escola a escola da UAB aqui Mário Guimarães vai falar logo mais é uma parceira de sempre a gente tem parceria com várias escolas da UAB espalhadas pelo país com escolas de procuradoria geral do estado de procuradoria de município outras escolas de governo então as parcerias foram sendo retomadas e o calendário hoje presidente eu posso dizer que o calendário da escola da AGU está amarrado até o final do mês de julho já ainda que a pandemia até lá continue o calendário de eventos virtuais está amarrado até o final do mês de julho e espero que continuemos com essa participação e com essa aceitação então era só para dar um cenário rápido da atuação da nossa escola durante esse período de pandemia e mais uma vez agradecer não apenas pela parceria dos demais representantes de escolas de governo que aqui estão presentes mas em especial ao senhor presidente e também ao Wagner e ao Leonardo que são parceiros de primeira hora da rede de escolas de governo enquanto dirigente da fundação Joaquim Nabu muito obrigado boa tarde agradecemos sua presença aqui muito boa nessa tarde muito obrigado obrigado doutor Marco Aurélio passou a palavra agora para a doutora Ana Cristina Fonseca representante da ELEP Escola do Legislativo de Pernambuco Marco Aurélio doutor vou precisar da ajuda do senhor novamente para passar o anfitrião já fiz muito obrigada boa tarde boa tarde Ana Cristina não estamos vendo a senhora para colocar o vídeo agora sim pronto obrigada boa tarde boa tarde a todos e todas gostaria de agradecer o convite cumprimentar o presidente da fundação Joaquim Nabuco doutor Antônio Campos boa tarde seja bem vinda muito obrigada o nosso superintendente da escola do Legislativo José Humberto Cavalcante não pôde estar aqui nesse momento ele está no interior em Limoeiro onde o sinal de internet não conseguiu entrar razoavelmente e ele me pediu que representasse eu sou coordenadora da escola do Legislativo e sou psicóloga também e diretora de uma faculdade então tenho participado junto à escola do Legislativo no desenvolvimento das atividades pedagógicas então por orientação do presidente da Assembleia o deputado Heriberto Medeiros e do nosso superintendente desde o início do isolamento presencial digamos assim porque a interação social ela permanece através das ferramentas das redes virtuais desde o início tentamos manter o calendário as atividades planejadas pela escola do Legislativo de Pernambuco então cursos que já estavam sendo desenvolvidos presencialmente mantivemos através das salas de aula e da ferramenta do Google Meet e continuam sendo ofertadas com a participação do mesmo grupo que vinha nas aulas presenciais inclusive com um aumento no quantitativo de alunos em algumas atividades pela possibilidade de flexibilização do horário e da presença enfim e algumas outras atividades que não estavam previstas no planejamento mas que dizem respeito a situação atual da pandemia e que são temáticas necessárias a divulgação ao debate estão sendo inseridos no planejamento da escola do Legislativo e estamos caminhando ora através do Instagram com lives ora através da ferramenta do Google Meet então continuamos mantendo o planejamento e ampliando até com temas necessários nesse momento então o planejamento segue com algumas alterações estamos fazendo pelo menos uma live por semana e um curso também por semana através dessas ferramentas e já discutimos temas como as mudanças no ordenamento de despesas em tempo de excepcionalidades um tema que já foi discutido na próxima semana o primeiro secretário da Assembleia Legislativa deputado Clodoaldo Magalhães também estará debatendo o tema voltado à gestão nesse momento de pandemia amanhã teremos um tema uma live com a nutricionista professora universitária também sobre nutrição e manutenção da imunidade então estamos mesclando a programação que já havia sido iniciada para a época de covid para esse desafio de covid exatamente e com a necessidade de manter e ampliar o isolamento agora com as novas medidas de um maior fechamento da população para que diminua o índice de crescimento da curva de contaminação que é bastante necessário neste momento então nós estamos intensificando as atividades que tem acontecido com uma certa regularidade isso também estamos vivendo no ensino superior eu tenho acompanhado as associações por ser diretora também de uma faculdade acompanho 16 entidades que se reúnem em nível nacional como associação brasileira das universidades comunitárias associação nacional das escolas católicas e outras instituições no total de 16 e nós temos visto que o que está acontecendo aqui em Pernambuco com as faculdades e com as escolas tem sido o mesmo que está afetando todo o Brasil claro reservadas as peculiaridades das regiões dos indicadores etc mas as medidas tem sido mais ou menos as mesmas que tem sido partilhadas e que nós estamos seguindo a mesma coisa acontece com a escola do legislativo então é é uma adaptação né tempos de crise exige criatividade é tempo de crescimento também de outras oportunidades outras estratégias e é assim que nós estamos seguindo e os parlamentares também na assembleia tem se revezado discutindo temas significativos que estão sendo programados através de lives ou através de aulas no Google Meet é interessante dizer que as escolas do tribunal a escola tribunal de contas escola do TRE e outras instituições também que já são parceiras da ELEP tem participado dessas atividades conosco muito boa participação da colega de escola queria agradecer se tiver mais algo colocar inicialmente depois de uma fala final se não vamos para o próximo palestrante muito obrigado um abraço ao meu amigo Zão Humberto gosto muito dele nosso presidente Heriberto também um grande companheiro um grande deputado essa é uma escola muito importante assim como a TV a TV ALEP é um marco para dar uma transparência e mostrar os deputados em assembleia a escola tem sido também algo importante eu sei na ALEP e é uma alegria recebê-la aqui nesse debate essa tarde mando um abraço aos deputados o superintendente José Humberto pediu um especial abraço para o senhor também presidente Antônio Campos e o nosso presidente da assembleia deputado Heriberto Medeiros igualmente pediu que renovasse os cumprimentos de elevada estima ao senhor e para muito pela iniciativa vou cobrar ele até o título em memória da nossa grande Clarice Lispector todo perto dele mas vai sair vamos cuidar disso também e parabéns pela iniciativa essa articulação é muito importante parabéns pela sua gestão à frente da fundação obrigado compartilho com todos inclusive com a Dfor que tem feito a diferença obrigado obrigado também pelo convite vou pedir um favor para a senhora também que passe o anfitrião para o doutor Mário Guimarães diretor diretor escola superior de advocacia de Pernambuco bem pode me orientar também claro posso não conheço essa ferramenta ainda a barra de ferramenta lá embaixo a senhora está vendo participantes sim pronto a senhora clica em participantes a senhora vai procurar o nome dele aqui Marco Aurélio desculpa Mário Guimarães ok encontrei pronto vão abrir algumas opções sim abriu certo sim quais foram as opções make host change pronto ok acho que está ok está ótimo obrigada doutora eu que agradeço boa tarde obrigada tchau tchau passo a palavra para o doutor Mário Guimarães diretor geral da escola superior de advocacia de Pernambuco fica à vontade doutor Mário obrigado boa tarde presidente Antônio Campos agradeço o convite que é uma satisfação poder participar desse encontro desse debate sobre um tema tão importante nos tipos atuais inclusive não pode tratar só de saúde e de economia no momento da pandemia a gente tem que tratar de educação também como foi dito pelo senhor em palestras anteriores a gente não pode aumentar essa desigualdade que existe no fornecimento da educação a educação é tão importante que a educação ela permite um desenvolvimento social e econômico e mais do que isso a educação liberta a pessoa é qualificada atualizada ela é uma pessoa que fica sem amarras então fica aqui o meu registro da importância do debate e a minha satisfação de poder debater e dividir a tela com tantas escolas parceiras aqui eu registro o Marco Aurélio Peixoto que é o que comanda a escola da AGU que nós temos uma parceria já de longa data o conselheiro do Tribunal de Contas Valdeci Pascoal nós firmamos parceria com a escola do Tribunal de Contas esse ano já desenvolvemos eventos em conjunto sempre buscando levar atualização e qualificação profissional no nosso caso por ser escola da Ordem dos Advogados do Brasil levar atualização e qualificação para os advogados e estudantes de direito de todo o estado de Pernambuco depois de mostrar que a alegria a honra é nossa da participação um abraço lá a Bruno Batista e os advogados pernambucanos que é uma importante escola hoje a vocês importante a participação da escola dos advogados muito obrigado presidente levarei os cumprimentos ao presidente Bruno a função da escola da OAB como eu disse na fala inicial é de atualizar e qualificar advogados e estudantes de direito de todo o estado de Pernambuco e aí sem amarras de municípios nós temos eventos e temos inclusive uma pós-graduação presencial rodando em Araripina e nós temos eventos também aqui em Recife então do sertão ao litoral nós atingimos toda a advocacia pernambucana nós atingimos toda a advocacia pernambucana e estudantes de direito de todo o estado no ano de 2019 nós tivemos mais de 300 eventos foram 369 eventos todos presenciais dá mais de um evento por dia útil presidente Antônio Campos se nós pegarmos muita coisa muita coisa exato nós temos um corpo de voluntários muito grande na ordem dos advogados do Brasil e aí nós conseguimos uma capilaridade muito elevada para levar conhecimento e difusão em todo o estado foram 369 eventos presenciais mais de 20 mil certificados emitidos de alunos em sala de aula repito isso só em 2019 e aí quando começamos a planejar 2020 e começamos a ir ao interior a levar o conhecimento ao interior nós nos deparamos com a pandemia que atingiu a todos nós e que nos forçou a parar os eventos porque houve uma determinação governamental impossibilitando aglomerações e a gente não consegue fazer evento presencial sem aglomeração então diante da impossibilidade de aglomerações nós fomos forçados a parar os eventos presenciais a fechar a sede da OAB onde funciona a escola superior da advocacia e a nos reinventar a gente tem 12 pós-graduações rodando na modalidade presencial essas 12 pós-graduações tiveram obrigatoriamente as aulas cessadas suspensas nós precisamos e nós fizemos através da nossa parceria constituição de ensino a substituição das aulas presenciais por aulas online então os alunos não terão o cronograma da graduação prejudicado por mais que nós estejamos atravessando a pandemia nós substituímos as aulas presenciais pelas aulas online os eventos presenciais de toda sorte nós não conseguimos substituí-los digamos assim de uma forma muito semelhante mas nós passamos a fornecer lives diárias nós temos uma média de 3 a 5 lives por dia sempre tratando dos temas mais diversos e afetos à advocacia pernambucana desde as discussões mais corriqueiras da reforma do processo civil da reforma trabalhista enfim há temas mais digamos assim atuais e mais complexos como questão de compliance em matéria tributária enfim a temática é das mais diversas possíveis para a gente poder atender toda a classe dos advogados no estado em paralelo às aulas efetivamente realizadas Antônio nós temos um sistema na escola chamado tutor PJE você sabe que o processo hoje em dia o processo judicial é um processo eletrônico e por muitas das vezes os advogados têm dificuldade de manusear o processo eletrônico dificuldade na instalação do equipamento dificuldade na instalação do software a utilização efetiva de criar caixas tirar dependência enfim e a OAB ela disponibilizava de uma forma presencial esse tutor PJE que é uma forma de qualificar também o advogado mas diante da suspensão das atividades presenciais nós passamos a utilizar o tutor PJE remoto através de plataformas telepresenciais como esse evento que nós estamos realizando nós estamos conseguindo fornecer aos advogados e repito do sertão a capital toda a infraestrutura necessária para tirar as dúvidas acerca da utilização do processo judicial eletrônico gostaria de destacar Mário que essa ferramenta é uma ferramenta de extrema importância para o advogado que está no vulcão perfeito a gente tem notado isso presidente uma demanda muito grande a gente já vinha recebendo uma demanda muito grande quando o evento era presencial na verdade quando o serviço era presencial o interior nos cobrava muito levem isso para o interior e nós íamos ao interior com as caravanas que eram sempre dois professores que ficavam rodando o interior do estado para poder tirar essas dúvidas dos advogados interioranos mas a gente não achava certo que o advogado da capital tivesse um serviço permanente e o do interior não tivesse e aí o desenvolvimento dessa plataforma fez com que o serviço seja prestado a partir de agora de forma igualitária para os advogados da capital e do interior que é a forma que eu entendo que é a forma mais correta de atuar da OAB Pernambuco então nesse aspecto da ferramenta houve um salto quântico né exato é o que o Marco Aurélio falou na exposição anterior a gente tem que tirar o que tem de bom dessa questão de pandemia dessa reclusão desse isolamento dessa quarentena a gente tem que essa ferramenta ser dessa forma ela é mais expansiva e inclusiva né exatamente nós fomos forçados diante de uma questão mundial a nos reinventar e tenho a certeza de que essa plataforma será perene agora acabou a pandemia acabou a plataforma foi uma evolução forçada e que ficará dentro dos quadros de serviços oferecidos pela Ordem dos Advogados do Brasil do Pernambuco muito bom presidente nós nós vamos nós estamos assim realizando lives através da plataforma do Instagram e nós estamos nós fizemos a aquisição da plataforma Webinar que é a plataforma Paga do Zoom para poder disponibilizar eventos maiores e mais duradouros advocacia pernambucana os estudantes de direito de todo o estado porque essa plataforma que foi adquirida ela permite até a participação de 500 pessoas enfim é a plataforma bem interessante e que nós já já começamos a rodar eventos nela nós tivemos um evento de direito do trabalho no dia 1º de maio com 120 participantes nós tivemos ontem temos hoje e amanhã uma maratona de direito previdenciário organizada pelo presidente da Comissão de Seguridade Social da OAB o conselheiro estadual Felipe Felipe Sampaio e esses eventos estão sendo muito bem aceitos pela advocacia pernambucana e eu reitero a fala de Marco Aurélio Peixoto que comanda a escola da AGU de que nós estamos quebrando preconceitos e paradigmas eu mesmo sou uma pessoa que tinha muita dificuldade com tecnologia antes da pandemia e tive que me reinventar de uma forma muito abrupta e estou utilizando aqui essa plataforma para poder conversar com você falar aos ouvintes e acredito que a gente tem que levar isso para frente as coisas boas advindas da pandemia como avanço tecnológico nós precisamos levar para frente tivemos também Antônio a criação de dois novos projetos todos eles obviamente de forma telepresencial um é o que a gente denominou ESA esclarece fora apresentações normalmente nossos eventos são de palestras palestras seguidas de debates o ESA esclarece ele é uma nova forma de tirar dúvidas da advocacia pernambucana onde nós lançamos um projeto com a temática por exemplo direito municipal e nós passamos desde o lançamento do projeto até o dia do encontro recebendo demandas e casos práticos para que o palestrante possa não fazer uma exposição mas é sandar as dúvidas e as perguntas enviadas pelos participantes durante uma semana durante dez dias e a receptividade tem sido muito boa com a solução de dúvidas e de casos práticos também temos por função presidente de disseminar a cultura da Pernambuco a função da escola da UAB não é meramente acadêmica estatutariamente nós temos por função desenvolver a academia e a cultura dentro dos advogados pernambucanos frente a isso nós fizemos um novo projeto chamado ESA Cultural esse projeto ESA Cultural ele tem por finalidade levar um pouco de esperança para a vida das pessoas levar um pouco de alegria um pouco de vida para a casa das pessoas porque é um projeto que leva música que leva poesia que leva contação de histórias e eu digo que a gente tem que se preocupar não é só com a saúde do corpo que é a atividade física tem que se preocupar principalmente nesse momento com a saúde da mente eu acho que música é um dos melhores remédios que a gente pode ter para a mente e a harmonia a música passa por harmonia exatamente e a gente tem levado música e poesia em lives através da escola e o mais importante além da sanidade mental que a gente busca atingir nós estamos sempre abrindo nesse ESA Cultural espaço para que a gente promova doações para instituições de caridade indicadas pela OAB ou indicadas pelo artista que está participando do evento nós tivemos já ajuda a um projeto raros do Hospital Maria Lucinda um projeto que trabalha apenas com doenças raras com crianças com doenças raras que está passando muita dificuldade mas através desse evento ESA Cultural que foi com Geraldinho Lins que abriu esse projeto conosco nós conseguimos um bom numerário para esse projeto então a gente consegue num único projeto levar cultura levar um pouco de acalento para a casa das pessoas e ajudar monetariamente a instituições mais necessitadas Parabéns pela iniciativa Mário Obrigado Presidente Então assim já partindo para as conclusões Presidente Antônio eu digo assim nesse momento tão difícil na história que a gente está passando na humanidade a escola da OAB tenta na verdade disponibilizar conteúdo jurídico para que os advogados e estudantes de direito possam se qualificar cada vez mais e nós temos por missão ficar em casa nós temos por missão combater essa pandemia combater o covid ficando em casa em isolamento em quarentena e eu digo sempre isso um dia vai acabar e se um dia vai acabar que a gente consiga voltar as nossas atividades mais qualificadas mais preparadas para o nosso futuro porque nós temos por vir agradeço mais uma vez o espaço e parabenizo pela promoção da discussão Presidente Antônio Campos Alegria nossa sua participação só queria fazer um breve comentário advogar não deixa de ser uma arte o direito também é uma arte embora alguns grandes juristas defendam que ela também seja até uma ciência e temos e tivemos grandes advogados como escritores artistas que deixaram um grande legado e também que estão nesse momento advogando temos nesse momento disponibilizado nas redes sociais e na internet filmes ligados ao direito livros ligados ao direito e vou citar dois juristas um já falecido que eu tive a honra de conhecer pessoalmente e advogar dois casos com ele foi o professor Saulo Ramos que se aposentou e ficou no Conselho do Bradesco e terminou sua vida como poeta e escritor e fez entre outros livros o código da vida em que diz que conheceu o código de Amurabi o código civil o código do processo penal o código penal mas o grande código foi o código da vida a experiência de vida como advogado e a outra é um vivo o professor Vigandra que resistiu a um Covid recentemente que além de grande jurista é um grande humanista um grande poeta um grande um homem de grande reflexão e de grande cultura mostrando que essa sensibilidade de aliar o direito que está numa fase riquíssima na era Covid e nessa crise instigando os advogados os juristas com vários problemas colocados à sua mesa e queria dizer da importância da OAB com esse esse órgão e da classe de advogados também defensor do direito e da democracia Obrigado pela sua participação nessa tarde e um grande abraço aos companheiros da OAB Obrigado presidente Antônio Campos foi uma grande satisfação poder participar e debater com tantos amigos e colegas aqui nesse encontro Muito obrigado Obrigada doutor Mário Se possível o senhor poderia passar o rosto para Wagner Maciel Tem dois Wagner tem um lá em cima e tem um embaixo Deixa eu tentar aqui Make Host Ok Acho que eu consegui já Wagner o host foi para você não foi para mim que estamos com o mesmo nome Mas estão me vendo agora? Estão Boa tarde a todos a todos os palestrantes ao público espectador nos dá honra de participar de mais um webinário em formato digital de Nova Fundagem e hoje com a discussão de um tema tão relevante para a sociedade que é o tema da educação e o momento em que a escola de governo da Fundação Joaquim Nambuco completa três anos de seu credenciamento Encerramos agora o primeiro painel mediado pelo nosso presidente Antônio Campos idealizador deste evento quando conversamos há cerca de 10, 12 dias atrás e o informei que estávamos pensando em organizar um webinar em comemoração aos três anos de credenciamento o presidente de imediato sugeriu este tema como sempre o presidente com muita inteligência muita criatividade sugeriu não poderia ter melhor tema e com a melhor programação e qualidade dos participantes que temos aqui hoje esse primeiro painel abordou um pouco assim o formato de troca de experiências de impressões entre gestores de escolas seja escolas de governo ou de instituições que se dedicam à educação que possuem características semelhantes à Escola de Inovação e Políticas Públicas da Fundação Joaquim de Minambuco seja pela abrangência territorial seja pelo pelo formato de atuação por cursos livres de curta duração por pós-graduações com eventos com seminários e que aqui durante esse início de tarde puderam compartilhar suas experiências quais os impactos da Covid quais medidas foram adotadas e que todas estão com suas atividades em pleno funcionamento e até mesmo pelo que podemos observar e do cotejo das apresentações anteriores que estão todas inclusive com aumento de público aumento de produção realmente o virtual digital tem nos trazido não só grandes desafios mas também lições relevantes nesse período e aí dando sequência a nossa programação agora vamos contar com a e antes mas já também agradecer a todos que participaram do primeiro painel pelo atendimento ao convite da fundação realmente um painel muito rico participação do conselheiro Valdeci Pascoal um grande especialista em administração pública uma referência nacional do hoje diretor da escola de contas públicas professor Barreto Guimarães doutor Diogo Costa realmente trouxe importantes reflexões sobre o que a INAP tem feito que é realmente é uma grande parceira nossa temos até recentemente o presidente Antônio Campos junto com o presidente Diogo celebraram mais um acordo de cooperação fortalecendo os nossos laços e nossos projetos comuns doutor Marco Aurélio Peixoto um amigo um excelente advogado da União um quadro valoroso do Serviço Público Federal também uma referência acadêmica aqui no direito processual civil no direito administrativo professora Ana Cristina pela Assembleia Legislativa também uma escola legislativa que atua de forma semelhante a nossa não só qualificando o público o servidor da Assembleia como também municípios a sociedade de modo geral e por fim o amigo traz por coincidência o meu vizinho querido o doutor Mário Guimarães diretor-geral da Escola Superior de Advocacia da Escola Rui Antunes da nossa OAB que também tem sido muito eu tive a alegria de ter estudado com a filha do professor Rui Antunes ter frequentado por causa de algumas vezes estudado na casa do professor Rui Antunes e de ter advogado ainda não sou tão jovem com as cinco calças que o professor Rui Antunes ele estou ainda em vida e o tamanho que foi o advogado e a inspiração que foi o professor Rui Antunes e que também a gente tem acompanhado como também não só pela fundação como Escola de Governo mas também como advogado embora licenciado mas também acompanhado o trabalho da Escola Superior da Advocacia nesse período todos os dias com várias lives uma programação fantástica brilhante até mesmo como membro de comissão no AB estão me organizando eventos comuns com a ESA nesse período então realmente sou testemunha do belo e profito trabalho de Mário e de todos que fazem a Escola Superior da Advocacia do AB e agora no próximo painel com as presenças da Universidade Federal de Pernambuco que será representada pelo vice-reitor o professor Moacir Araújo pelo Departamento de Oceanografia também um grande especialista nosso amigo boa um grande abraço eu queria justificar que eu estou com um compromisso familiar e que eu não posso levar um familiar para o médico mas eu peço a Wagner para mediar o próximo painel o Moacir é um querido amigo mandar um abraço também para o Alfredo Gomes certamente terá um um bom debate o painel seguinte e peço para a Wagner me apresentar a partir de agora um grande abraço obrigado presidente e vou passar inclusive até pelo horário pela programação ainda temos uma sequência de outros painéis e palestras sem maiores delongas aqui nesse nesse painel será o professor Moacir logo após será uma hora ao todo entre o professor Moacir em torno de meia hora ou geralmente meia hora com o FNDE o professor Moacir fará uma abordagem principalmente a Universidade Federal com uma instituição de ensino superior e posteriormente o FNDE uma autarquia que lida sobretudo com o público da educação básica que é quem operacionaliza os programas da educação básica após esse painel teremos um outro painel que iniciará daqui a uma hora que será um painel pela Unicef um panorama global e no final professores dos mestrados da fundação o professor Joanil Buriti e o professor Ana Branches falaram também as considerações de ambos sobre os impactos que convêm na educação então eu vou passando a palavra para o professor Moacir acho que eu tenho que lhe passar aqui como anfitrião o seu forte abraço e fica aqui as minhas justificativas que eu não vou poder permanecer o FPE é uma grande instituição um grande abraço ao Fred e você e o Wagner vai ler esse dele muito bem muito obrigado obrigado prazer estar aqui boa tarde a todos e todas boa tarde presidente se ainda está por aí ou já saiu boa tarde aos palestrantes e aqueles que estão nos ouvindo agora nos assistindo é um grande prazer estar aqui o professor Alfredo não pôde vir por um problema de agenda que não deu para adiar de jeito nenhum mas para mim é uma oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre o que está acontecendo acontecendo hoje na perspectiva da Universidade Federal de Pernambuco a primeira coisa que eu acho que a gente tem que falar é um pouco a cronologia dos fatos no dia 16 de março nós tomamos a iniciativa de convidar as outras universidades que fazem parte do consórcio universitas para suspender todas as atividades acadêmicas das principais universidades públicas do estado o consórcio universitas inclui a Federal Rural a Univasf a recém fundada a Universidade Federal do Agreste a própria Unicap o PE do estado enfim então nós todos entramos em regime de quarentena digamos assim de isolamento desde o dia 16 mas uma coisa que eu gostaria de frisar também e destacar é a importância de uma certa mudança da percepção adversa que havia com relação a ciência em particular com as universidades públicas brasileiras a partir desse evento desse lamentável evento da pandemia que nós estamos vivendo mas isso aí enfim nós temos que ser criativos esperar que isso passe o mais rapidamente possível e eu gostaria de dar uma visão para vocês do que está acontecendo das nossas iniciativas de como a gente está podendo cooperar nesse momento com a sociedade como ser financiado pela sociedade como instituição pública a nossa resposta tem que ser imediata e a altura daquilo que ela espera de nós tá o primeiro aspecto é com relação realmente a tudo o que é operacional e aí a gente tem várias coisas que a gente pode citar tá mas inicialmente era importante dizer o papel e relatar o papel do poder público em particular dos ministérios da educação ministério de ciência e tecnologia federal e também do poder público local ministério ou desculpa o próprio governo do estado e a prefeitura né assim que nós entramos nesse processo nós fomos também isso é muito importante procurados pelo ministério público federal tá pelo ministério do trabalho e pelo ministério público estadual daqui do nosso Pernambuco né pra que participássemos de uma organização de investimentos né e que a gente pudesse contribuir nesse esforço de enfrentamento da pandemia tá então isso está acontecendo já através de uma circulação do ministério público do trabalho junto com esses dois outros entes federais tá federal e estadual outra coisa importante são os convênios e acordos que nós fizemos com o MEC eu estou primeiro contando o o santo né pra depois contar um milagre tá minha gente com o MEC em particular com a Secretaria de Ensino Superior do MEC né a SESU e também com o Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação isso possibilitou que nós tivéssemos recursos né e através da nossa fundação e da própria universidade para montar toda uma estrutura operacional essa que eu vou falar inicialmente pra vocês ligada a produção de EPIs e ligada a produção de álcool por exemplo isso aí tá sendo feito a todo vapor na universidade nos três campi né que nós temos unidade também Vitória em Caruaru e todas as impressoras todo o pool de impressoras 3D tridimensionais da universidade tá sendo utilizado por exemplo pra produzir máscaras etc né e também todo o pool de biotecnologia da universidade nos três campi tá sendo utilizado também pra produção de álcool né álcool 70 que tá sendo distribuído nos principais hospitais em várias prefeituras secretarias de saúde do nosso estado tá em um acordo em um acordo em uma cooperação muito importante nós recebemos uma doação significativa do sindicato né de açúcar e álcool 40 mil litros de álcool foram doados para a universidade federal de Pernambuco além de outras outras indústrias também que nos doaram álcool e continuam doando álcool esse álcool tá sendo todo preparado e tá sendo cedido né tá sendo encaminhado para o hospital da restauração o próprio hospital das clínicas né e várias outras unidades hospitalares que estão passando por esse momento complicado agora né tanto os EPIs produzidos quanto o álcool né em gel e enfim todos esses equipamentos de proteção individual nós estamos a todo vapor podemos dizer assim então esse é o aspecto operacional mas como eu falei no início eu acho que é importante destacar também a questão da produção científica né e o como isso pode agora ajudar nesse momento a gente enfrentar né essa pandemia tá através de todos esses convênios nós estamos praticamente financiando a projetos de pesquisa são quase 100 projetos de pesquisa de pesquisa de extensão que estão sendo financiados agora tá relacionados ao covid nós temos um inclusive um site onde nós armazenamos todas as informações dos principais resultados desses projetos científicos isso é um dado fundamental é observatório covid-19 da UFPE tá sendo atualizado diariamente né com todo o avanço desses projetos tá uma atenção especial também a questão de tratar com as pessoas né nesse momento difícil então vários projetos de extensão também direcionado ao atendimento psicológico enfim psicanalítico dessas pessoas através de nossos núcleos de assistência ao servidor e também através do próprio hospital das clínicas então isso aí está sendo desenvolvido também mas o que eu acho que vale a pena destacar é a questão dos testes tá eu acho que todos estão acompanhando essa situação que nós estamos passando não só no nosso estado no país e no mundo todo e um elemento fundamental isso não é notícia nova isso é uma coisa que já vem sendo propagado né por todos toda a comunidade científica é a questão dos testes né a própria a própria identificação do momento quando a gente vai alcançar aquele platô e depois também no pós-pandemia né com a liberação progressiva e a velocidade de liberação depende muito da nossa capacidade de testagem tá e a UFPE através de acordo de cooperação com essas entidades nós estamos a partir do dia 18 agora dobrando a capacidade de realização de teste do estado de Pernambuco em particular através de três laboratórios que é o LICA o NUPIT e o laboratório de genética nós estamos praticamente dobrando mais do que dobrando um pouco mais do que dobramos dobrando a capacidade de realização de testes classe ouro né que nós chamamos ou seja aquele teste que não existe é o RT-PCR que não existe absolutamente nenhuma dúvida sobre a capacidade de resposta positiva ou negativa né cientificamente comprovada do COVID tá então isso é uma contribuição importante nós estamos com essa cooperação também com a prefeitura da cidade do Recife né e também com o governo do estado porque o interesse de todos de todos do federal ao local é realmente né a capacidade aumentar a capacidade de testagem nós estamos também montando um laboratório um laboratório que a gente chama de NB3 que é o mais alto nível né de segurança biológica e vai ser montado está sendo montado na UFPE tá certo com todas essas dificuldades que vocês podem imaginar mas nós estamos superando tudo isso nós vamos ter um laboratório existe pouquíssimos unidades dessa no Brasil e no mundo nós vamos ter disponível na UFPE não apenas para o nosso estado mas para todo o nordeste tá então isso é muito importante nós vamos nos transformar em praticamente um maior ou o terceiro entre o segundo e o terceiro maior centro de testagem de toda a região norte e nordeste do nosso país na UFPE né isso agora a partir do dia 18 então tudo isso graças a um esforço enorme a nossa comunidade científica respondeu automaticamente de uma forma muito celere né a todas as necessidades e nós tivemos mais só para ter uma ideia mais de 150 propostas de projetos científicos né ligados ao covid ao enfrentamento não é aquele projeto de médio e longo prazo é aquele projeto que busca responder imediatamente né as necessidades alguns exemplos que eu vou dizer para vocês ou pelo menos um exemplo muito interessante que é a nossa possibilidade de fazer alguns testes mais rápidos utilizando uma forte base de inteligência artificial do grupo lá da engenharia biométrica da nossa Universidade Federal de Pernambuco então tudo isso está sendo feito e está sendo feito com muita dedicação tá certo pelo corpo técnico né e científico da nossa Universidade mas tudo isso é o enfrentamento local né aí a gente pensa como é que vai viver uma Universidade sem a possibilidade de encontros presenciais tá então assim nós temos uma preocupação muito grande em retomada das atividades mas também nós temos igualmente uma atenção especial com as nossas diferenças né e desigualdades como já foi ressaltado aqui por vários colegas tá então assim é importante que se saiba que é cerca de um terço dos nossos alunos de graduação certo eles possuem uma renda familiar inferior a um salário mínimo e meio né isso é resultado da política de cotas acertadíssima aliás hoje nós temos uma universidade muito mais cara de sociedade brasileira isso é fundamental isso é importantíssimo e mais em contrapartida nós temos todo esse 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 handicap né de assistencial que nós precisamos garantir então a isonomia de acessibilidade é fundamental é pré-requisito que nós não abrimos mão enquanto instituição pública né e a gente vai ter que ir progressivamente já existem algumas propostas enviadas para o MEC inclusive tá com a quantificação do que seria necessário para que a gente alcançasse essa isonomia isso do ponto de vista de graduação as aulas de pós-graduação depois de uma boa conversa e construção democrática com todos os programas de pós-graduação da universidade elas vão começar agora no final de maio início de junho tá todas as pós-graduações inclusive com aulas remotas não tenha a menor dúvida o que é um universo muito menor né minha gente a gente tá falando de 10 mil alunos cerca de 10 mil alunos de pós-graduação com outra realidade também diferente da graduação tá certo e que a gente consegue garantir acessibilidade desses alunos de pós-graduação então nós vamos partir e retomar as atividades como tá acontecendo no Caltech enfim outras universidades do mundo começando pela pós-graduação então isso aí é uma coisa que está nos ensinando muito nesse momento né e é muito importante mas um aspecto também que eu acho que é importante e não dá pra deixar de registrar é como ficará o pós-pandemia né não apenas com relação às aulas mas com a retomada da economia também tá então assim nós não sei se vocês acompanharam é tanta coisa acontecendo provavelmente não acompanharam mas a UFPE ela foi convidada né e reconhecida na verdade né nós ganhamos um reconhecimento das Nações Unidas no final do mês de abril agora tá como sendo incluída nas instituições que participam de um grande projeto que é Impacto Acadêmico tá o que é isso na verdade todos devem conhecer ou pelo menos ter ouvido falar da Agenda 2030 que é uma agenda positiva né uma agenda de implantação dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e algumas universidades ao longo do planeta né foram convidadas a participar desse esforço e a Universidade Federal de Pernambuco foi convidada sim a participar disso é uma coisa que muito nos honrou né assim termos sido incluídos e convidados a participar disso então assim nós temos uma preocupação muito grande com essa questão da sustentabilidade tá então assim é informação pra vocês nós estamos participando de vários seminários né webinários promovidos também pela Embaixada da Alemanha etc e tá sendo muito interessante verificar como a Alemanha né tá retomando a questão e tá planejando a retomada de sua economia e aproveitando esse momento de uma certa parada né pra planejar em cima da questão da economia verde no caso das florestas etc né e tudo que vem junto e economia azul também no caso dos oceanos né então nós estamos também já implantando um grupo de trabalho pra que a gente possa pensar e contribuir com a retomada econômica do estado de Pernambuco né pensar planejar e dar uma contribuição importante que nós achamos que pode ser importante pra retomada econômica do nosso estado tá uma outra coisa que é fundamental também e que está sendo desenvolvido na UFPE é uma interação forte com a Secretaria de Educação estadual nós estamos vinculando né e veiculando nossa programação da TV universitária do núcleo de rádio TV com o que está sendo veiculado também pela televisão do estado de Pernambuco né Educa.pe assinamos um apoio de cooperação então toda a estrutura da TV universitária está sendo também utilizada pra que a gente possa dar acesso à educação à escola básica né aos alunos que estão afastados das escolas públicas daqui do nosso estado tá e isso aí tudinho está sendo feito com muita atenção né com muita muita preocupação na qualidade do que está sendo veiculado que é natural isso já vem com muito boa qualidade do estado e a gente está aproveitando esse veículo né que é a nossa TV universitária rádio universitária também e vinculando também outros programas associados ao covid tá então e essas são algumas das atividades que estão sendo desenvolvidas na Universidade Federal de Pernambuco eu chamo uma particular atenção também né pra essa questão da da política né a questão de como a gente pode realmente estabelecer políticas de sustentabilidade de enfrentamento nesse momento tá isso é muito importante eu acho que a gente vai aprender sim e já está aprendendo com esse efeito colateral que é a questão do ensino à distância né mas de fato a gente não pode em absoluto abrir mão disso e transformar nisso em mais um instrumento de desigualdade social que nós vemos aqui no nosso Brasil né então assim existe uma iniciativa muito importante também que nós estamos apoiando que é o leito para todos eu acho que vocês devem ter visto isso né que preconiza uma flexibilidade também com relação à disponibilidade de leitos de UTI tá certo nos hospitais privados com base na gravidade e não na questão financeira né do próprio plano de saúde etc é uma iniciativa que tem apoio e está tendo uma repercussão enorme em todo o país e a gente está apoiando essa iniciativa também tá outro aspecto só para finalizar e para concluir que é importante nós achamos importante também é manter a a ideia viva da ciência né eu vou terminar eu vou concluir passando essa mensagem né um take home message como a gente diz né aquela mensagem para a gente levar para casa é que a ciência a ciência tem que ser apoiada e ela tem que ser apoiada não é necessariamente em momentos e situações particulares eu queria dar um exemplo para vocês do que aconteceu recentemente né só para chamar atenção para um ponto chave que é a continuidade do investimento em ciência nós tivemos nossa marcha virtual no último dia 7 né todos vocês devem ter ouvido falar puxada pelo Iudeu lá da SBPC pelo Davidovich né o presidente da EBC também puxando essa marcha virtual pela ciência um sucesso enorme a UFPE participou com várias programações também no dia 7 mas assim eu vou dar um exemplo para vocês de algo muito muito prático e que a gente reconhece claramente a importância da continuidade dos investimentos eu coordeno né e vou falar um pouco particularmente eu coordeno uma rede brasileira de pesquisas sobre mudanças climáticas globais chama-se Rede Clima depois vocês podem até dar um acesso aí ela é sediada fisicamente lá no INPE em São José dos Campos e eu coordeno daqui de Recife já há alguns anos essa rede né e essa rede tem subdivisões em várias subredes e duas delas uma delas é saúde e a outra é economia tá então essa rede já vem sendo financiada há vários anos né e tem uma missão principal de subsidiar o Estado brasileiro nas negociações do IPCC enfim né do Ministério de Relações Exteriores etc com relação às mudanças do clima tá então o que aconteceu agora o que aconteceu agora foi que simplesmente nós fomos contactados pelo Ministério de Ciência Tecnologia Inovação e Comunicação tá nós fomos contactados para que duas dessas subredes possuem cientistas renomados nacional e internacionalmente pudessem trabalhar sobre os impactos econômicos da pandemia a curto médio longo prazo no Brasil tá então é a rede de saúde subrede de saúde subrede de economia o grupo de pesquisadores a rede de clima nós temos mais de 50 pesquisadores de nível internacional mais de uma centena mais de uma centena de pós-doutorandos né que trabalhando na rede de clima voltado à questão do clima mas nesse momento de pandemia nós associamos esses dois grupos fortíssimos para fazer um trabalho para a enfrentamento da pandemia tá isso teve um sucesso uma repercussão tão grande que inclusive nós estamos trabalhando para vários países da América Latina entendeu nós fomos contactados e estamos trabalhando a rede de clima para vários países da América Latina então qual é a lição disso aí isso só é possível porque nós mantivemos uma rede de pesquisadores e de cientistas ativos né e financiados com laboratórios funcionando e etc tá então assim eu fico por aqui tá certo eu queria agradecer o convite para a participação infelizmente eu não vou poder ficar até o fim também nós temos uma reunião agora inclusive com o próprio ministério também agora às 5 horas da tarde mas assim em nome do professor Alfredo eu agradeço enormemente Wagner a possibilidade de demais colegas de estar aqui conversando com vocês fiquem sabendo que a Universidade Federal de Pernambuco está totalmente aberta né para contribuições e para poder ajudar né toda toda a nossa sociedade nesse momento complicado que nós estamos passando é um momento muito difícil mas automaticamente é um momento que exige muita tranquilidade né e muita perseverança também tá e essa tranquilidade e perseverança vem com o sentimento de fazer o bem pela coletividade e pela nossa sociedade tá bom muito obrigado a todos pela oportunidade e por favor é deixa um abraço grande do professor Alfredo e em particular meu também para todos e todas que estão nos ouvindo agradeço doutor Moacir muito obrigada pela belíssima palestra agora vamos iniciar com o senhor Valmo Xavier diretor de ações educacionais do FNDE e doutora Fernanda Lucena Ribeiro chefe de gabinete do FNDE vou colocá-los agora só um minutinho Olá boa tarde boa tarde boa tarde perfeito doutor vou também colocar a Fernanda aqui vou convidá-la doutora Fernanda conseguiu entrar também boa tarde vocês me escutam acho que a Fernanda tem que acionar a câmera isso agora sim perfeito muito obrigada boa tarde boa tarde a todos quero agradecer imensamente o convite pela participação da FNDE nesse encontro em especial a fundagem ao nosso presidente Antônio Campos dizer que a Karine está aqui representada por mim por seu diretor de ações educacionais que é a nossa diretoria que assume as principais ações educacionais em especial nesse momento de pandemia pelo novo coronavírus e dizer que estamos à disposição para o que vocês precisarem e vou pedir que o Val nosso diretor assuma a palavra e conduza sobre as ações que o FNDE tem adotado nesse período tá bom gente muito obrigada a todos ok boa tarde mais uma vez a todos e a todas quero agradecer também em nome do presidente Antônio Campos também do Wagner Marcel que está aí e também todos que estão nos ouvindo neste momento para nós é uma satisfação muito grande podemos estar aqui agradecer também mais uma vez o convite feito a presidente do FNDE para falarmos um pouco de algumas ações realizadas pelo FNDE sabemos que este é um momento de muitos desafios ela principalmente para nós ali no FNDE entre as várias ações que são desenvolvidas na área da educação e eu acho muito interessante essas essas videoconferências participação que é um momento também que a gente pode ouvir algumas ações são realizadas por outros órgãos e compartilhar ideias informações eu estava aqui acompanhando algumas as falas anteriores e aí percebendo as diversas ações que estão sendo desenvolvidas também por outras instituições em relação ao enfrentamento da Covid-19 o FNDE ele tem como missão prestar assistência técnica e financeira e executar ações que contribua para uma educação de qualidade para todos e dentro dessa dessa missão do FNDE hoje eu estou como diretor de ações educacionais do FNDE e ali na diretoria nós temos alguma das várias ações desenvolvidas pelo FNDE que ajudam ao cumprimento dessa missão então nós temos ali algumas ações relacionadas alimentação escolar relacionada ao programação de dinheiro direto na escola ao transporte escolar também ao livro de idade então são algumas das ações que são desenvolvidas pelo FNDE que tem também contribuído no enfrentamento do Covid-19 nesse período de tamanha dificuldade nós temos desafio de todas as ordens hoje o próprio FNDE uma boa parte dos seus servidores estão trabalhando em home office e aí é um desafio também muito grande que é o trabalho home office e a gente poder manter toda a execução de programas tão importantes e a manutenção desses programas com uma boa parte do seu quadro técnico trabalhando a longa distância nós temos aí desafio de várias ordens eu queria aqui eu sei que o nosso tempo ele é muito escasso mas eu queria aqui fazer um corte de alguma das ações realizadas pelo FNDE juntamente com o Ministério da Educação no enfrentamento da Covid-19 nós temos dentro da Diretoria de Ações Educacionais um programa dinheiro direto na escola e essa foi uma das ações que foi justamente realizada nós tivemos no início de março a antecipação para as parcelas do FNDE na época a Covid estava começando no Brasil as escolas ainda estavam tendo as suas aulas normalmente e aí o Ministério da Educação por meio do Comitê Operacional de Emergência de Emergência que foi criado para discutir os assuntos de enfrentamento à pandemia decidiram justamente com o FNDE pela antecipação dos recursos do PDDE e essa foi uma ação muito importante porque esses recursos eles são enviados para as unidades executoras e são recursos que são destinados para a infraestrutura das escolas e também para questões pedagógicas e dentro da legislação do programa do dinheiro direto nas escolas nós vimos também a possibilidade desses recursos serem destinados para aquisição de materiais no combate ao COVID-19 a aquisição de álcool gel aquisição de material de limpeza e de outras ações que pudessem ser utilizadas pelas escolas para o enfrentamento da COVID-19 e aí logo após as escolas começaram as aulas começaram a ser suspensas mas o importante é que esses recursos estão nas contas das unidades executoras pode ser utilizado para esse fim mas pode também ser utilizado até se for assim da gestão das unidades executoras para o melhoramento da infraestrutura das escolas e assim quando as aulas retomarem essas escolas possam já ter feito algumas realizado algumas ações de melhoramento das escolas então nós temos o repasse ele é feito na primeira parcela no primeiro semestre a segunda parcela no segundo semestre mas aí houve uma antecipação desses recursos e eu quero destacar aqui que essas ações das unidades executoras elas são decididas pelos caixas escolares que são formados em cada escola e tem essa autonomia para definir a utilização desses recursos e aí é uma ação importante do FNDE porque ele mantém a transferência dos recursos financeiros e esses recursos financeiros eles estão nas contas das unidades executoras para fazerem utilização dele da melhor maneira possível respeitando clara a legislação e também as ações que venham enfrentar o Covid-19 então nós tivemos aí nessas duas parcelas um valor de 728 milhões e esse valor ele foi repassado de forma a atender mais de 100 mil escolas de todo o Brasil escolas que estavam regulares com o programa escolas que receberam esse recurso e esses recursos podem ser utilizados claro que obedecer a legislação e ser utilizado também para o combate ao Covid-19 então essa foi uma das primeiras ações realizadas pelo FNDE dentro dessa temática e aí quando nós estamos falando também nessa videoconferência também de ações atuais de ações também pós-Covid-19 e aí eu volto a salientar que esses recursos que foram utilizados pelas escolas nesse momento poderão ser utilizados em momentos futuros porque a legislação do programa ela permite a reprogramação desses recursos ou uma outra ação importante que nós tivemos também dentro do FNDE conjunto MEC do Instituto de Educação e o FNDE foi também a manutenção dos recursos da alimentação escolar nós temos acompanhado algumas entidades executoras quando eu falo entidades executoras eu estou falando sobre os municípios e os estados que são acompanhados pelo programa de alimentação escolar o programa de alimentação escolar atualmente tem um orçamento de 4 bilhões e é um recurso que ele é transferido para todos os estados todos os municípios e atende mais de 150 milhões de 150 mil escolas e mais de 40 milhões de estudantes então nós temos um programa que ele tem uma abrangência nacional de suma importância principalmente nesse momento em que nós estamos vivenciando a legislação do programa de alimentação escolar a lei 11.947 ela dispõe que esses recursos da alimentação escolar são exclusivos para a compra de gêneros alimentícios só que esses gêneros alimentícios eles são utilizados para ou seja para oferta de alimentação nas escolas não havia uma previsão nesta legislação para que esses recursos eles fossem transferidos para os familiares dos estudantes beneficiados pelo programa então nós tivemos aí a publicação da lei funcionada pelo presidente da república lei 13.987 de 7 de abril de 2020 e ela traz uma mudança na lei 11.947 do FENAI uma mudança significativa e importante ela altera a lei 11.947 permitindo que nesse período de pandemia nesse período de calamidade os recursos da alimentação escolar possam ser utilizados pelas entidades executoras para formação de piques e entregue à família desses estudantes dos estudantes atendidos pelo PENAI então nós tínhamos um cenário onde muitas entidades executoras tinham feito aquisição de produtos e tínhamos e tínhamos muitos produtos estocados nas entidades executoras e aí com a suspensão das aulas corria-se o risco de muitos produtos terem a sua validade vencida e aí ter um desperdício muito grande para além disso nós tínhamos também uma boa parte um número significativo de estudantes como é conhecido de muitas pessoas nós sabemos que nosso país ainda muitas crianças ela tem como a alimentação ofertada nas escolas pelo PENAI como a sua refeição principal então nós tínhamos a questão o problema dos alimentos que estavam em estoque e também o problema do desabastecimento do atendimento de muitas crianças que tem como a alimentação ofertada nas escolas como a sua principal refeição e aí essa mudança na legislação ela tem esse caráter muito especial e significativo porque ela permite que o estudante mesmo na sua casa no meio do seu convívio social da sua família ele possa ser beneficiado com os recursos do programa nacional de alimentação escolar então atualmente o FNDE já transferiu a conta dos estados e dos municípios o valor na ordem de mais de um bi e 400 milhões já foram transferidos para os estados e municípios tivemos também isso refere-se a quatro parcelas a parcela de fevereiro março abril e maio os recursos são transferidos em dez parcelas anuais tivemos também aí um avanço importante que a parcela do mês de maio geralmente as parcelas elas são repassadas no início do mês mas a parcela do mês de maio caiu ainda dentro do mês de abril e aí esses recursos eles são bastante importantes porque as escolas porque os municípios e estados podem fazer essas aquisições por meio de kits de alimentos obedecendo a legislação do programa também acompanhado pelas nutricionistas do programa e esses kits de alimentos serão distribuídos para as famílias então isso é um avanço nós consideramos um avanço nesse momento de desafios e aí nós temos também um dado importante em relação a isso nós sabemos que o nosso país ele tem é um país que tem muitas diferenças de um município para o outro e sabemos que embora alguns estados alguns municípios tenham uma dificuldade maior para a execução desse recurso nesse momento mas nós temos tido os relatos importantes de municípios de entidades executoras que estão conseguindo fazer os kits de alimento e fazer essa distribuição para as famílias e aí nós temos dentro da lei do programa de alimentação escolar obrigatoriedade da aquisição da agricultura familiar e esses recursos investidos na agricultura familiar eles são importantes porque eles impulsionam também a economia local e desses relatos que nós temos tido nós também estamos muito otimistas porque essas entidades executoras uma boa parte delas estão conseguindo fazer a aquisição dos alimentos inclusive da agricultura familiar então nós sabemos que esse é um momento que tem um impacto muito grande inclusive na própria economia e o investimento ou a garantia de recursos para aquisição de produtos da agricultura familiar ele vem num momento de muita importância e nós sabemos que é um desafio muito grande para os estados e municípios mas mesmo assim nós orientamos e pedimos que haja um esforço por parte das entidades executoras para da melhor maneira possível claro obedecendo todo o regramento de cada estado de cada município em relação ao enfrentamento do coronavírus mas a nossa orientação que haja um esforço para que esses recursos eles continuam sendo investidos na agricultura familiar e sejam repassados para os estudantes nas suas cartas então nós inclusive estamos fazendo um levantamento na própria coordenação do programa de alimentação escolar para a gente entender como é que hoje isso está a nível Brasil essa transferência desses recursos dessa alimentação escolar e para nós isso é nos traz uma alegria muito grande e sabemos que essas ações que estão sendo realizadas ou a manutenção desses programas que são geridos pelo FNDE tem tido tem beneficiado muitas famílias tem beneficiado muitas pessoas então essa mudança paralela também nós tivemos a resolução de número 2 essa resolução ela trouxe também questões relacionadas a lei 13987 que vem disciplinar então essas são algumas das ações que são realizadas pelo próprio FNDE nós tivemos aí como eu já falei um valor de 1 bilhão 1 bilhão e 400 bilhões para a aquisição da alimentação escolar e a transferência desses recursos eles se mantém nessa resolução também que foi publicada sobre a alimentação escolar nós temos um dado importante porque ela permite que esses recursos que não forem reutilizados eles possam ser utilizados no próximo exercício então a lei atual do programa não tinha essa permissão 30% dos recursos eles poderiam reprogramar somente 30% do saldo de um ano para o outro mas agora em relação ao momento que nós estamos vivendo essa resolução do PNAE também ela vai permitir que as entidades possam reprogramar o saldo que estiver na conta em 31 de dezembro isso é importante porque aquelas entidades executoras que não conseguiram utilizar os recursos agora em 2020 elas vão poder utilizar os recursos em 2021 e nós esperamos eu creio nisso e até lá nós já vencemos tudo isso daí nós só temos para que possamos vencer todo esse problema do COVID-19 e que as aulas possam retomar as atividades não só as aulas mas em todo o país possam retomar o mais rápido possível então tivemos também uma outra ação além desses da manutenção dos recursos dos programas das políticas públicas executadas pelo FNDE tivemos também recentemente a publicação de uma resolução e essa resolução ela ela prorroga o prazo das prestações de contas então nós tivemos recebemos um relato de muitas entidades executoras que estavam tendo dificuldade de fazer as suas prestações de contas em razão do isolamento social temos o caso do próprio transporte escolar que a prestação de contas também é apreciada por conselho temos o alimentação escolar que também é apreciada por conselho e esses conselhos precisavam se reunir para apreciar as prestações de contas e aí o FNDE ele também fez a publicação pelo conselho deliberativo do FNDE cujo presidente é o ministério ministro da educação saiu a resolução deixa eu só pegar o número dela aqui e essa resolução ela ela prorroga os prazos da prestação de contas esses prazos das prestações de contas é resolução de número 7 ela é de 8 de maio de 2020 e ela prorroga não só os prazos das prestações de contas do PNAE do PDDE do PNAD mas de outros programas também executados pelo FNDE que precisam ou carecem de prestação de contas então nós temos o prazo para essas próximas prestações de contas será 60 dias após o termo da vigência do decreto federal que reconhece o estado de calamidade pública então havia uma preocupação muito grande muito intensa das entidades executoras sobre essas prestações de contas porque em muitos casos a prestação de contas ou aprovação dela é um fator impeditivo caso ela seja reprovada é um fator impeditivo dos repasses dos programas dos recursos constitucionais e aí com essa prestação de contas essa resolução prorrogando os prazos das prestações de contas isso dá uma certa tranquilidade não que o FNDE está deixando de utilizar a legislação que existe que obriga os entes públicos a prestarem contas mas está aqui dando uma flexibilidade em relação a esse momento que nós estamos vivendo e a resolução embora a resolução ela vem com essa proposta de prorrogar os prazos mas os sistemas que recepcionam essas prestações de contas eles estão abertos funcionando perfeitamente aquelas entidades executoras conselhos que assim puderem realizar as prestações de contas nada vai impedir e aqueles que assim no momento tiveram dificuldade nós temos aí um fôlego em relação a essa resolução da prestação de contas então isso aí são algumas das ações realizadas pelo fundo nacional de desmanito da educação o FNDE e eu queria que já para as nossas conclusões os nossos finalmente dizer também que para além dessas ações o FNDE está mantendo também relação com as entidades executoras por meio de orientações estamos fazendo semanalmente também ações como essa de webinar que é uma forma de levar a sociedade levar aos entes públicos aos gestores públicos as ações que estão sendo realizadas pelo FNDE em relação ao PNAE ao PDDE nós temos algumas cartilhas documentos que podem ser acessados no portal do FNDE www.fnde.gov.br são orientações perguntas e respostas que nós temos feito levantamento ultimamente e disponibilizado no portal do FNDE para consulta pública e que os gestores ou a própria sociedade venha ter ciência do que está sendo realizado pelo próprio FNDE e eu também quero deixar como orientação que é importante tantas entidades executoras como a própria sociedade aqueles que são beneficiados pelo programa pelos programas executados pelo FNDE que se atentem a adquirirem informações de canais oficiais porque esse é um momento que a gente sabe também que há muitas informações que elas acabam sendo informações desencontradas com aquilo que é a realidade e aí como a perspectiva de futuro nós esperamos evitamos esforço no FNDE para isso para que haja manutenção dos programas das políticas executadas pelo FNDE e que no próximo ano no futuro bem breve esperamos isso nós podemos continuar com essas ações que são de suma importância para a educação então eu quero aqui mais uma vez agradecer essa oportunidade quero mais uma vez agradecer este momento sei que não foi possível falar de todas as ações do FNDE mas as portas do FNDE estão abertas estamos à disposição caso alguém queira precise mais informações ou para participar de outros momentos como este neste momento eu volto a palavra para os responsáveis da condução desse evento Ótimo Ótimo Valmo Xavier Fernanda Fernanda vai fazer alguma colocação tem algo a mais para complementar Na verdade eu quero agradecer a oportunidade e dizer que além dessas ações que o Valmo pontuou que foram pensadas em especial nesse momento de pandemia que o FNDE continua com todos os seus repasses constitucionais legais discricionários a execução continua acontecendo de forma que os entes federados possam dar continuidade à política de educação básica tão importante nesse nosso país Ótimo realmente o FNDE é um grande exemplo um órgão que tem um excelente trabalho um trabalho nacional em todo o país com a educação básica e com controles aplicação de recursos fiscalização com bons sistemas realmente é um órgão é uma referência para todos nós que estamos na administração pública e em relação a esse painel antes de dar por encerrado e iniciar o próximo painel até tentar fazer aqui um pouco algumas considerações sobre as participações do professor Moacir do Val e da Fernanda que foi muito interessante por exemplo o professor Moacir abordou muito também a questão institucional da Federal de Pernambuco algumas medidas de gestão os impactos dos cursos da educação foi muito importante o que ele falou em relação ao princípio da isonomia em relação de modo geral ao contexto socioeconômico dos alunos do corpo de centro de acesso a tecnologias das questões não só sociais também como a abrangência de atuação na Federal de Pernambuco e medidas estudadas e planejadas para atender superar esse desafio colocou também um pouco a continuidade de alguns cursos que já estavam formados à distância dos que a Federal já oferta à distância muito importante também as ações de responsabilidade como é que sócio-corporativa apesar de universidade não ser uma corporação não teria de sócio ambiental de compromisso e consciência social de usar não só departamentos da universidade como também uma rede de parcerias como ele mencionou aqui com um importantíssimo e que tem uma atuação muito forte aqui no Estado de Pernambuco que é o sindicato da indústria do açúcar e do álcool mobilizando junto às usinas filiares do ação de álcool em gel o trabalho foi feito também de EPIs a atuação em rede como ele colocou até de fortalecimento da ciência e de muitas contribuições advindas da Federal de Pernambuco e posteriormente a FMDE com o Valme a Fernanda que também tem demonstrado uma série de ações que continuam ações junto ao ensino básico às escolas ao interior do Brasil e as ações chegando como a alimentação escolar o livro didático e também medidas de gestão que tiveram que se adaptar para que pudesse dar continuidade a programas tão relevantes e necessários ao nosso país e parabenizar talvez o FNDE em nome da doutora Karine da presidenta do Valme como diretor da DIRAI de ações educacionais e uma diretoria muito grande muitos projetos muitos programas desafios aí no país inteiro a Fernanda também exercendo excelente trabalho junto ao gabinete da doutora Karine o FNDE eu queria também colocar aqui para todos que estão nos assistindo então também uma instituição parceira da Fundação Joaquim Nabuco firmamos ano passado um protocolo de intenções logo no início da gestão do presidente Antônio Campos em seguida fizemos um acordo de cooperação técnica que acho que ali em meados de acho que o protocolo foi de julho para agosto o acordo de cooperação já foi no final do ano acredito que em outubro e por meio desse acordo nós disponibilizamos um espaço no campus DERB da Fundação Joaquim Nabuco para um funcionamento da ouvidoria do FNDE um espaço onde os prefeitos assessores secretários de educação gestores educacionais parlamentares que designam emendas ao orçamento da união em programas do FNDE terão oportunidade de um atendimento aqui em Recife não necessitando ir da Brasília para orientações sobre programas orientações também a respeito de convênios ou de propostas de convênios em análise para facilitar esse contato e o acesso tivemos dois servidores na época que foram a Brasília foram treinados capacitados em decorrer também desse acordo outra área da Fundação que era de pesquisas sociais também será demandada para realizar pesquisas de interesse do FNDE de impacto de programas e aí posteriormente esse temos esse acordo e aí estamos conversando com o FNDE para marcar data de início dessas atividades mas está no escopo do acordo é um acordo muito amplo e é uma grande e ao mesmo tempo também isso agrega muito eu digo em particular na diretoria de formação profissional e mais precisamente na escola de governo não só com uma cooperação que é feita mas também de público que virá até a fundação e conhecerá os cursos até para a gente trabalhar em conjunto de cursos também de gestão educacional para ter um foco maior com esse público então realmente e eu estou vindo aqui já para o próximo painel então dando esse painel por encerrado agradecer mais uma vez a Universidade Federal de Pernambuco as pessoas do reitor Alfredo Gomes e do vice-reitor Moacir Araújo também ao FNDE as pessoas da Presidente Karine do diretor Valmo da Chefe de Abner Fernanda que prestaram excelentes esclarecimentos e contribuições aqui ao painel que diz respeito a COVID-19 e os impactos nas respectivas instituições e reflexões para o pois em seguida vamos lá iniciar agora o próximo painel é um painel com as participações do Denis Larson Denis é o representante da Unicef das Nações Unidas para a Infância e Juventude e no Nordeste ceder aqui em Recife e fará uma apresentação uma abordagem dos impactos da COVID-19 na educação é um panorama global então realmente será um tema muito importante e aí a gente está vendo nessa sequência os impactos inicialmente em escolas de governo que são nossos pares posteriormente o Universidade Federal que é uma instituição nível superior o FND Educação Básica e agora uma abordagem global para o final encerrarmos o painel com os professores Joanildo Buriti e a Ana Branchis muito obrigado estou vendo aqui que o Denis já está como anfitrião então só acionar a câmera já estou passando agora para o Denis Denis uma alegria é um prazer em primeiro lugar pedimos desculpas pelo atraso a programação mas realmente tivemos um probleminha inicial com a tecnologia que atrasou um pouco mas realmente os temas as discussões são muito ricas muito interessantes e realmente tem sido uma tarde maravilhosa por favor passando agora para o nosso amigo Denis Larson da Unicef Obrigado Wagner você está me ouvindo bem? O som está bom? Está bom Estou ouvindo bem Ótimo então muito obrigado para convidar a Unicef para este fórum este debate é um tema muito importante obviamente para a Unicef e fundar de todas as instituições que estão neste debate muito importante então espero que possa compartilhar alguns pensamentos para esta reflexão eu também pedi desculpas para o meu português vocês sabem que eu não sou brasileiro mas eu vou fazer o meu melhor para falar devagar também preparei uma apresentação para que isso fique mais fácil para acompanhar queria ver agora vou fazer o share screen aí vocês me confirmam se estão vendo pode confirmar que estão vendo? ainda não ainda não ainda não? ainda não não sei se vou precisar de ajuda coloquei aqui share screen share pronto agora agora sim aí vou aqui para meu slide tá bom um segundo pronto pronto agora sim agora sim agora sim agora sim pronto ok então estamos eu vim aqui sozinho eu tinha também Verônica também o que ia vir mas finalmente tive que vir aqui só e agora eu vou falar um pouquinho este panorama de educação no nível global e também focalizei um pouquinho no nível regional de Latinoamérica então vou falar um pouquinho mais focalizado sobre o direito à educação vocês sabem que Unicef é uma agência de Nações Unidas e nosso mandato é promover e realizar os direitos da criança e adolescentes como está escrito na convenção internacional da direita da criança o que fez 30 anos o ano passado a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês é para falar sobre uma coisa bem positiva é que temos avanços muito incríveis nesta área de direito à educação nos últimos 50 anos nos anos 1950 a metade das crianças da escola primária estavam fora da escola nos anos 70 27% estavam fora da escola e hoje está somente 9% este 9% obviamente ainda são milhões de crianças e adolescentes ainda só estamos falando de números enormes mas estamos vendo um avanço muito incrível Unicef estava trabalhando para ver como promover o direito à educação e fizemos uma estratégia que identifica três desafios ou três problemas isso foi feito antes do Covid-19 mas foi bem pertinente também a situação atual que a gente está agora o primeiro foi desigualdades ao acesso à educação o que é justamente importante quando vemos isso numa perspectiva de direitos humanos onde queremos que todas as crianças e adolescentes tenham o mesmo direito à educação estamos vendo que em várias partes do mundo ou basicamente quase todas as partes do mundo tem sempre crianças e adolescentes que compõem este 9% que não está acessando esse direito na Europa vemos muitos de populações migrantes ou imigrantes que vêm de outros países eu agora fui para a missão para a China faz pouco tempo que estava lá ajudando com a resposta contra a Covid-19 e lá foi interessante de ver que tem muitos migrantes internos no país que também não tem acesso a todos os mesmos direitos todos os países tem sempre grupos que ficam fora a desigualdade claro tem níveis diferentes mas é um desafio que temos como humanidade também o segundo problema que foi identificado foi a crise de aprendizagem eu acho que todo mundo que está nesta reunião são todos especialistas na área então não preciso explicar muito que estamos antes do Covid-19 e também durante uma crise de aprendizagem que muitas crianças e adolescentes que estão na escola não estão aprendendo nem as competências básicas de matemática e leitura e escrever está previsto alguns estudos que 2030 tem um risco que até 50% das estudantes não vão chegar para aprender realmente o básico que tem que aprender então estamos nesta crise global de aprendizagem e podemos dizer que uma das crises internacionais menos visíveis menos discutidas comparadas com algumas outras mas é uma crise muito importante e o terceiro ponto que já foi previsto antes deste Covid-19 era a educação em situações de emergência porque não todos os países justamente estão preparados para a emergência e que significa para a continuidade dos serviços de educação aqui mostro um mapa que eu acho que também não tem muita surpresa mas mostra que 191 países agora fecharam-se escolas então 1.6 bilhões de estudantes agora estão fora da escola estudando em casa ou não estudando então estamos numa situação que nunca temos vivido como humanidade antes para a Nações Unidas e para a Unicef obviamente que fazemos parte de Nações Unidas o que nos guia na nossa definição de resposta é o direito dos direitos humanos saiu um relatório faz pouco tempo preparado para o secretário-geral de Nações Unidas António Couteres onde ele disse que não é a hora de negligenciar os direitos humanos agora é o momento e que mais do que nunca eles são necessários para navegar nesta crise de maneira que nos permita ao mais rapidamente possível alcançar um desenvolvimento sustentável equitativo e manutenção da paz nós sabemos que educação é um direito fundamental ao mesmo nível que outros direitos como o direito de saúde e direito da vida educação tem um impacto não só em um direito em si mas também tem um impacto para outros direitos influencia positivamente por exemplo a paz e o desenvolvimento sustentável então é muito fundamental que nesta crise que estamos vivendo agora Covid-19 nós como países precisamos continuar de encontrar maneiras de continuar a educação não é momento agora para não continuar sabemos que no Brasil já tinha quase 3 milhões de crianças fora da escola em tempos normais e agora estamos com risco que se muitos crianças e adolescentes agora ficam fora da escola por muito tempo talvez tenha um risco que não vai mais voltar para a escola então estamos com riscos de aprendizagem e também outros assuntos muito importantes os próximos láminas queria dar um pouco a panorama da latino-américa é a região que estamos e estamos na situação como mostrei na outra mapa que basicamente todos os países todos os 35 países da América Latina inclusive os países caribenhos fecharam as escolas estamos estimando que tem 159 milhões de crianças fora da escola neste momento isso pode levar a sérias consequências porque eu já falei que tem um risco que quando os estudantes ficam fora da escola já tem um risco que não vai voltar mais porque já começam com outras rutinas ficam atrasados perdem a motivação então tem todos esses problemas mas também tem problemas fora da educação mesmo que nós sabemos que educação também é a melhor forma de proteção em latino-américa temos o problema de violência temos o problema de trabalho infantil também exploração sexual e outros problemas e quando as crianças adolescentes e os estudantes ficam nas escolas no sistema sabemos que estão protegidos então o fato que agora 35 países têm fechado as escolas é um risco grande e precisa procurar soluções imediatamente para manter eles no sistema escolar os desafios principais como região para conseguir essa continuidade de serviços na área de educação é primeiramente acesso limitado plataformas digitais online como eu falei eu acabei de voltar da China onde estava de missão agora para apoiar o Unicef na China e lá tinha uma cobertura digital muito impressionante mesmo em zonas rurais no interior do país era possível para as crianças e adolescentes continuar estudando em linha isso não significa que não tinha problemas que talvez a pedagogia não era sempre o mais motivador não era a qualidade melhor que tinha mas era possível alcançar quase todos os estudantes isso não é o caso na região de Latinoamérica fora disso falta de ferramentas para monitorar e avaliar o progresso dos resultados da aprendizagem em alguns casos o currículo nacional não está disponível o que falta também dificulta bastante o processo de fazer aprendizagem online ou por distância também temos falta de adaptação do currículo para os grupos mais vulneráveis sabemos que por exemplo crianças com deficiência migrantes refugiados iam precisar de currículos ou conteúdo adaptado à situação deles mas em muitas instâncias isso está faltando também podemos falar nesta região também podemos falar sobre nações ou populações indígenas que também não sempre tem acesso também tem conhecimento bastante limitado em vários países na região de professores de como usar recursos virtuais e falta de formação e capacitação nesta área e falta de cuidado no acesso à tecnologia o Unicef fez um anúncio um artigo outro dia semana passada que milhões de crianças no Brasil também não tem acesso a essa tecnologia iniciativas offline são limitadas para atender as necessidades dos grupos mais vulneráveis especialmente agora é basicamente impossível e falta também materiais educativos culturalmente sensíveis como falei sobre várias nações morando na região ao mesmo tempo então tem esses desafios mas também temos agora experiências muito interessantes justamente em países que estão começando como iniciativas nacionais implementar educação à distância isso é extremamente importante de mapear e entender as boas práticas porque é novo para o planeta é novo para o mundo apesar que em alguns países já tem mais costume com isso eu por exemplo sou da Dinamarca eu liguei para a Unicef para a Dinamarca hoje para me preparar para a apresentação com vocês e perguntei um pouco qual tinha sido a experiência e lá dizem que a transformação não foi tão difícil porque muitos alunos já tinham a prática de trabalhar com plataformas online mesmo quando estavam na escola de condições normais mas para não não tem um plano nacional por exemplo na Dinamarca cada escola que tem feito também não tinha uma avaliação de como foi percebido pelos pais ou pelos professores ou os alunos então isso não foi sistematizado mas temos agora em Latino América várias iniciativas que estão sendo feitas nacionalmente então é importante agora que está começando realmente estudar estes casos sistematizar boas práticas para ver como que a gente pode replicar e fazer lições aprendidas então no momento 18 países tem plataformas online disponíveis e aqui está a lista que são destes 18 países que vocês podem ver Argentina Colômbia Costa Rica e outros e podemos destacar alguns que parecem que estão emergindo como casos bem interessantes para estudar por exemplo o plano Ceibal que é Uruguai eu fui o primeiro país a colocar a prática do programa um laptop por criança e já desde 2007 então já tem bastante experiência eles já tem uma estrutura uma base para a resposta durante a crise atual então estavam bastante preparados outros países como Equador estavam mais preparados no sentido que eles já vivem ou já trabalhavam com emergências por exemplo vulcões e outros e já tinham recursos e planos disponíveis também então é bem interessante conectar e estudar esses casos que eu já tinha alguma experiência na região Argentina Colômbia também estão implementando essas plataformas seguimos educando Colômbia outro E para dizer que a Unicef também na região do Latinoamérica também está tentando apoiar essas parcerias é muito importante fazer a parceria entre governos entre agências de desenvolvimento e emergência como Unicef e também o setor privado claro que se queremos falar sobre alcance digital nos países inclusive para áreas remotas é importante trabalhar com o setor privado então Unicef tem trabalhado por exemplo com Telecom Milicom que tem avançado no nível regional e aí você está vendo vários países que tem esta plataforma e a parceria inclui entrega de pacotes de dados gratuitos famílias para acessar as plataformas e fornecimento de espaços no ar gratuito também para os ministérios de educação nestes países para transmitir mensagens e conteúdo contribuição técnica financeira para treinamento dos professores para poder utilizar estas ferramentas e também utilizar redes existentes de SMS e WhatsApp para monitorar a educação por distância e ter o feedback para saber como que está sendo implementado e que precisa ser melhorado e também importante estabelecimento pontos de internet sem fio nas comunidades mais vulneráveis justamente temos falado que Latinoamérica é uma região onde tem grupos de grandes números que não estão conectados então este outreach é primordial para poder realmente fazer isso de uma maneira baseada em direitos humanos alcançando cada criança e cada adolescente sobre o conteúdo ao ensino à distância a maioria dos países está focalizando na implementação de modalidades de aprendiz remoto e isso está disponibilizando no currículo nacional e tem países como México e Equador que também estão no processo de adaptar isso para poder adaptar a situação atual então é interessante também a gente poderia aprofundizar mais estudar como são estas adaptações para justamente ser mais flexíveis a situação de COVID então temos estes casos e se alguém estiver interessado podemos depois procurar mais informações sobre estes países para fazer comparações e aprender das lições aprendidas e também estamos vendo que estes países que também fazem flexibilização não somente do currículo mas também do calendário escolar para assegurar que os alunos podem passar o ano ainda vão ser um ano perdido também é importante continuar trabalhando com professores os parentes e os cuidadores porque claramente não é só o sistema escolar mas está composto por estas comunidades todas para apoiar a transformação e a situação difícil que a gente está vivendo agora então o Unicef está apoiando estratégias iniciativas programas justamente para estes grupos para oferecer oportunidades de aprendizagem e para poder então utilizar as ferramentas estamos agora lançando uma campanha que se chama Learning at Home que também sugiro que possa compartilhar com vocês quando seja útil para vocês e tem um alcance potencial de 38.7 milhões de pessoas estamos também em vários países olhando como desenvolver produtos específicos para parentes por exemplo Jamaica México Paraguai para ver como justamente neste momento que estes estudantes estão estudando em casa qual apoio que precisa para os pais e parentes para que eles possam apoiar este novo modo de aprendizagem outro elemento que fica fora da educação social ou tradicional desculpa é a saudade mental mais uma vez fazendo referência à missão que foi a China faz pouco o Unicef fez um estudo que no momento surpreendeu mas eu acho que agora o planeta todo está passando pelo mesmo momento então não é mais muito uma surpresa mas fizemos um estudo com estudantes em casa para ver o nível de saúde mental por exemplo insônia depressão medo de morte solidão e parecia que um terço de estudantes na China estavam sofrendo de saúde mental então é muito importante que se estamos em contato com jovens adolescentes através do plataformas online para falar sobre aprendizagem é muito importante também falar sobre dicas de como ultrapassar problemas de saúde mental que é natural nesta situação mas é uma importante oportunidade para também poder abordar estes problemas e temos também mencionado aqui vários países que já estão trabalhando com isso e o Unicef no Brasil também está fazendo então temos para comparar com Guatemala México Uruguai estão justamente trabalhando vários vídeos dicas e orientações de como trabalhar com saúde mental então é importante aproveitar destes momentos que a gente tem em plataformas online para aproveitar estes problemas já tinha uma crise de suicídio entre adolescentes que estava aumentando antes do Covid-19 e o Unicef está muito preocupado que estes índices de suicídio entre adolescentes poderia aumentar mais ainda então é urgente aproveitar desta comunicação que temos com este grupo aqui fechando a apresentação temos falado com crianças que não estão sempre considerados considerando os direitos humanos que cada criança tem o mesmo direito à educação e por isso só mencionar que crianças deficientes é um grupo que muitas vezes tem ficado fora dos sistemas educativos em vários países ou várias sub-regiões e é importante agora também na época atual que sempre olhar para as crianças mais marginalizadas mais vulneráveis primeiro que é a aliança de direitos humanos então temos que ver estudar as crianças com deficiências como melhor assegurar que eles possam ter aprendizagem que eles precisam então precisa de orientação psicosocial às famílias precisa de utilizar também destes profissionais que trabalham com estes grupos finalmente era importante também mais uma vez tinha falado sobre saúde mental mas em geral para aproveitar desta conexão esta comunicação que temos com os adolescentes para poder trabalhar também de habilidades de resiliência de aprender desta situação e para poder de habilidades da vida e habilidades de enfrentar a situação como está agora então aproveitando destas plataformas online um slide para últimas reflexões sobre a situação global do ponto de vista de Unicef particularmente pensando em Latinoamérica porque são países que comparam pelo menos vários deles comparam com a situação que tem no Brasil eu acho que vocês concordam que não podemos retornar mais à sala sem levar conosco a herança desta vivência que estamos tendo agora com a educação de distância para crianças e adolescentes e também para aqueles que não estão justamente neste momento desfrutando estes serviços é importante ter elaboração de planos de emergência incluir educação nisso e não pode só focalizar apesar que é muito importante salvar vidas claro vem número um mas não podemos só neste crise pensar sobre saúde mas precisamos pensar sobre os impactos também desta resposta de saúde e na área sociais na área de educação que nas áreas também este impacto pode ter impacto sobre a sustentabilidade e até estabilidade também das sociedades e comunidades então é importante planejar isso incluir educação todos os planos de resposta de emergência que existem na região agora mesmo que estamos trabalhando com trabalho internet online é um momento muito bom também para não só continuar como antes mas realmente aproveitar a oportunidade que estamos todos agora trabalhando tanto online isso é uma possibilidade também de abordar crise de aprendizagem que estamos falando que já existia antes do COVID 19 justamente não aprender então vamos aproveitar do momento que estamos desenvolvendo novos ferramentos para ver como ao mesmo tempo aproveitar esta crise por exemplo podemos trabalhar com mais especialistas o fato que talvez algumas escolas não podem ter professores especializados muito bons em cada área mas agora com online podemos fazer vínculos entre diferentes perfis de professores e também uma oportunidade como foi falado vários países agora estão investindo em mais internet mais conexão em áreas rurais em grupos que estavam tradicionalmente excluídos da educação e este momento agora que tem tanta força tudo que é o trabalho online para trabalhar e ter um foco especial sobre esses grupos excluídos como foi falado é também momento para aproveitar que é o momento que a escola e o sistema escolar podem abordar outros assuntos que são importantes agora para as adolescentes como saúde mental e continuar ver aprender com esta flexibilidade a ideia desta apresentação não era aprofundizar tanto os casos porque ainda estamos no processo de construir de aprender como são estes casos mas eu queria destacar a importância agora que isso é um momento cada crise é sempre um momento de oportunidade também e do lado do Unicef estamos completamente disponíveis para ajudar todos os países no mundo de mapear de comparar encontrar soluções para abordar problemas não só do momento atual mas também dos problemas que já existiam no mundo sobre educação antes do crise então era isso que eu queria compartilhar com vocês neste momento e estou à disposição para discutir mais ótimo ótimo Denis excelente contribuições reflexões eu vou antes a gente descer aqui alguns comentários e passar para o próximo painel com essa dourada programação gostaria de saber se tem alguém do público que gostaria de fazer alguma pergunta eu estou aqui entrando no QIA está sempre perguntas chats também se alguém quiser temos aqui 47 participantes saindo neste horário ainda um bom público estou vendo aqui servidores da fundação professores da fundação pesquisadores professores também tenho visto aqui alguns do IFPE professores dos mestrados das pós-graduações alunos de pós-graduações então tem enfim se alguém quiser fazer algum comentário a gente ainda tem um tempinho antes de passar para o próximo painel para interagir aqui com com o Denis mas de toda sorte Denis mais uma vez agradecer acho que chegou aqui uma nova mensagem está aqui realmente o Prof.Sócio Fundagem presente verdade estou acompanhando a coordenadora do Prof.Sócio professora Viviane Torassi que além de professora servidora da fundação exerce um excelente trabalho inclusive com laboratório na Multilab na área de pesquisas voltadas à sociologia para o ensino médio aqui Tibério Tavosa aluno da pós-graduação em museologia e também um professor consultor dos grandes especialistas aqui na região na área de arte popular e também na área de logística um profissional da área de logística depois migrou para a área de arte popular Simone Paliano da Bifor servidora da casa vindo aqui Paulo Paiva também que é especialista em políticas por gestão governamentar do Ministério da Economia Max da Bifor Marcel da Bifor Erson Dutra coordenador das pós-graduações da Fundação Joaquim Nabuco Darcy Lênin Gomes Prof.Sócio ainda tem a professora Andréa Berger do Instituto Federal Adriana Martins então agradecer a todos que ainda estão conosco participando e me perdoem os que eu não mencionei mas também outros servidores professores e a sociedade de modo geral tem um público grande aqui presente nas inscrições eu vi muitos nomes por exemplo de Alagoas do Instituto Federal de Alagoas da Universidade Federal de Alagoas Prefeitura de Penedo Alagoas Instituto Federal de Campos Capes Santa Agostinha então tem um público realmente que nós agradecer isso é o nosso grande objetivo principalmente com esse tema de a gente atender um público tão qualificado mas deles mais uma vez eu estou vendo aqui tem uma pergunta de Flávio Henrique Reia como a Unicef está lidando com as questões políticas peculiares de cada país em que atua particularmente no Brasil há questões ideológicas e econômicas com forte viés político que interferem nas questões da educação pública em nível nacional e tem outra aqui gostaria que Denis falasse um pouco sobre o desafio da desigualdade social e educação no Nordeste brasileiro gostei muito da apresentação com exemplos de países da América Latina buscando se integrar na educação online então a gente passa essas duas para o Denis comentar e depois a gente passa para o próximo painel Muito obrigado foi um prazer realmente estar com vocês e também obrigado pelas perguntas Unicef tem um pouco um papel diferente em cada país dependendo das necessidades de cada país em Latinoamérica inclusive no Brasil trabalhamos muito com dados porque muitas vezes agora a situação do Covid está requerendo um pouco um pouco de apoio diferente mais concreto de entrega de materiais etc mas normalmente o Unicef no Brasil trabalha muito mais com dados então no Nordeste brasileiro nós temos acordo com quatro capitais Recife Fortaleza Salvador e Maceió e nós vamos monitorando os dados de expulsão escolar nesses quatro capitais e durante o programa de quatro anos nós vamos sempre monitorando os dados e utilizando esses dados para apoiar os governos para sempre encontrar soluções dessas áreas e também temos talvez vocês conheçam o selo Unicef que é uma iniciativa que já fez de 20 anos e que foi inventado aqui no Nordeste e realmente é um programa que não existe em nenhum outro lugar do mundo é realmente que veio foi inventado digamos no Ceará e agora foi expandido também para todo o Nordeste e também ao norte do Brasil e agora temos basicamente dois mil municípios que fizeram um acordo diretamente com o Unicef sobre dados e sempre procurando essas desigualdades em cada município onde se encontram essas crianças fora da escola e sempre comprovando online o que eles têm feito para justamente abordar essas desigualdades e no final deste ano vamos para quem não conhece como funciona a gente vai dar o selo para os municípios que conseguiram demonstrar com números com evidências que realmente melhoraram a questão de expulsão escolar também trabalhamos com o INDIQ e as qualidades também da educação porque também queremos trabalhar sobre o problema do crise de aprendizagem crianças que ficam na escola mas que não aprendem e são reprovados então também trabalhamos com isso mas é mais na área técnica mesmo de dados e temos este relacionamento bastante próximo com todas estas autoridades sobre a campanha no Brasil por causa da língua a gente não está seguindo tanto o que faz nos outros países que falam espanhol então lá é mais fácil fazer campanhas de múltiplos países mas normalmente no Brasil o UNICEF trabalha numa linha um pouco diferente aqui estamos com um grupo de outras agências que também trabalham para a educação onde estamos produzindo vários materiais realmente focalizados para crianças e adolescentes para que eles possam entrar em casa e também podcast e outros materiais mas como vocês sabem melhor que eu como o Brasil é um país enorme como o continente é um país federal não existe um plano na mesma maneira de trabalhar online como em alguns países menores depende realmente mais de cada estado então estamos tentando apoiar cada estado dentro do possível mas no momento isso para quem esteja interessado pode sempre contactar o UNICEF nós temos dados muito ricos sobre todos esses municípios e podemos oferecer realmente dados e mais interpretações dessa situação da exclusão escolar e também de aprendizagem em cada município então bem-vindos para contactar o UNICEF em qualquer momento a gente pode discutir essas questões muito obrigado ótimo Denis mais uma vez muito obrigado pela sua participação até a Viviane Torassa inclusive que só para comentar ela está aqui no chat é muito importante o destaque à crise de aprendizagem além das questões ligadas à infraestrutura da educação pública e formação de professores focos clássicos e atuação do MEC vale a atenção dos poderes públicos para a saúde mental da comunidade escolar incluindo gestão corpo docente crianças e jovens nossa sociedade está doente a escola reflete isso que partem aqui inclusive nas reflexões feitas até pelo próprio Denis na última lâmina de integrar um pouco essa questão de saúde educação e a saúde ele coloca enfatizar a relação da escola e a saúde mental exatamente perfeito então Denis mais uma vez agradecer brilhante apresentação é sua agradecer a Unicef a parceria institucional portanto é muito a sua fundagem se sente muito honrada contar com a parceria com a Unicef acho que temos que fazer mais eventos comuns seja com webinars ou no retorno à normalidade realizar eventos tanto com a a nossa diretoria de formação profissional seja na área do Inova Fundagem ou pelos mestrados com a área de pesquisas sociais a Fundagem como um todo e sobretudo nessa área de cooperação internacional que a Fundagem possui tem uma atuação destacada um bom relacionamento com todas as representações sejam de estados e países ou também de organismos multilaterais as próprias Nações Unidas realmente são grandes parceiros e parceiros históricos da Fundação Joaquim Nambuco então mais uma vez agradecer deixar o nosso abraço para todos que fazem a Unicef no país e pelo trabalho que vocês desempenham em todo o mundo realmente um trabalho trabalho missionário digamos assim realmente cumprem missão e trazem muita qualidade e compartilhando com as gestões e a sociedade de cada país onde vocês atuam parabéns Muito obrigado Magno foi um prazer estar com vocês estamos à disposição Obrigado Prazer todo nosso sempre e agora passando para o próximo e último painel painel agora que será abordado por dois professores da Fundação Joaquim Nambuco o professor Joanil do Buriti um professor que inclusive faz parte da história da Escola de Inovação e Políticas Públicas ao credenciamento da Fundação por meio da Diretoria de Formação como Escola de Governo foi diretor da Adfol acompanhou o processo que culminou em 2017 por meio da portaria 625 publicada no aerossal da União em 16 de maio de 2017 credenciando a Fundação como Escola de Governo e o professor Joanil do não só como professor como professor do Profissócio como ex-coordenador do Profissócio como grande especialista no assunto no tema nas áreas das ciências sociais convidado como palestrante no Brasil no exterior livros publicados então realmente teremos aí um belo painel agora de encerramento aí também com a professora Ana Branches grande especialista também no tema da educação com pesquisas com estudos é também professora do mestrado PPGS um programa de mestrado em educação cultura e identidades é fruto de uma parceria firmada lá em 2014 com a Federal Rural de Pernambuco e será um painel realmente de encerramento que realmente encerraremos em grande estilo esse webinar muito obrigado por aceitarem o convite muito obrigado por estarem aqui e vou passar aqui principalmente para o professor João Nilo Buriti ok obrigado Wagner pelo convite para participar dessa atividade deixo já minha saudação para minha colega Ana que vai estar dividindo comigo esse painel eu queria vou compartilhar com vocês uma tela aqui porque eu preparei alguma coisa para nós para a nossa apresentação e está aparecendo aí na tela está está aparecendo ok beleza João Nilo desculpa interromper Oi Ana também entra agora ou só depois não não são apresentações distintas eu estou entendendo obrigado nada nada bom eu queria eu queria propôs um tema o tema para a gente refletir ele parece um pouco sombrio mas eu acredito que não será tão depressivo nesses anos nessas semanas de confinamento em que todos nós nos encontramos mas acho que as ciências sociais elas sempre são chamadas nesse momento a trazer reflexões que nos ajudem a situar as nossas experiências em contextos mais amplos e também nos estimulem a pensar como nós podemos diante de desafios como esses que nós estamos vivendo nos reinventar reabrir criar novos caminhos enfim e enfrentar situações que surgem no meio das crises mas também situações com as quais nós já entramos nas crises e um dos problemas do confinamento é exatamente o que a gente pode fazer e no caso de áreas que não tem uma atividade digamos que se realiza de uma maneira física de uma maneira que demande lugares específicos e instrumentos específicos ferramentas etc para serem realizadas a gente fica se perguntando o que é possível fazer quando você não pode sequer se locomover fisicamente ou não pode compartilhar o mesmo espaço com outras pessoas então esse é um tempo em que às vezes a gente pensa que o exercício da reflexão que as ciências sociais promovem fica um pouco fora de lugar e eu acho que não é bem o caso mas diante dessa situação em que nós estamos vivendo é uma oportunidade para que a gente possa descobrir em espaços como esse como compartilhar conhecimentos que vêm não simplesmente da cabeça dos cientistas sociais mas do trabalho de pesquisa que eles realizam que é a base através da qual é a base sobre a qual o trabalho educativo é realizado tanto no caso do ensino superior quando nós estamos formando professores para o trabalho da educação mas formando também técnicos formando gestores formando pessoas que vão atuar diretamente no mundo empresarial no mundo das organizações e dando sequência a esse momento da formação inicial as várias oportunidades e situações em que os próprios professores que atuam nos níveis da educação que alcançam o maior número de estudantes como é o caso da educação básica tem oportunidade também de experimentarem digamos essa discussão essa forma de reflexão e o desafio de repassar isso em ambientes escolares em discussões em apresentações em dinâmicas com alunos da educação básica então queria abrir chamando a atenção exatamente para a importância de nós valorizarmos essa perspectiva das ciências sociais e das ciências humanas num momento como esse insistindo que há diferentemente de visões para as quais apenas nesse momento as ciências biológicas a medicina as ciências que lidam com digamos a pesquisa biogenética a química a física etc teriam condições de contribuir para a situação que nós estamos vivenciando e a Associação Brasileira de Saúde Coletiva há algumas semanas atrás ela lançou um documento com esse título que precisamos das ciências sociais e humanas para compreender e enfrentar a pandemia de covid-19 que eu recomendaria as pessoas que estão participando que pudessem dar uma olhada nesse texto e ele procura ressaltar exatamente a importância a relevância e a utilidade das ciências sociais e humanas num momento como esse que nós estamos vivendo a pandemia do coronavírus e é dentro dessa perspectiva que eu gostaria de situar todo o contexto e conteúdo dessa minha contribuição para a nossa reflexão que ela se faz nessa perspectiva de estar situado nesse mundo das ciências sociais e humanas e também reivindicando a importância a relevância e a utilidade dessa perspectiva e dos saberes produzidos aí para o momento que nós estamos vivendo uma pergunta que claro a gente pode estar fazendo e já foi feita certamente hoje é o que aconteceu com a educação em virtude da covid-19 e aqui eu não quero chover no molhado em relação ao que já foi dito embora acho que algumas apresentações anteriores foram mais específicas tratando da questão da formação no contexto do serviço público das escolas de governo etc mas vendo por exemplo a apresentação feita anteriormente a minha pelo representante da Unicef nós vemos que há não apenas um contexto mais amplo um contexto prévio à pandemia mas um conjunto de tendências e de acontecimentos que se desencadearam de uma maneira inclusive precipitada não no sentido de não terem sido previstas devidamente mas precisamente no sentido de que aconteceram simultaneamente potencializaram intensificaram situações e problemas nós basicamente eu acho que a grande primeira lição que nós temos do que aconteceu com a educação no contexto da covid foi pegar o sistema educacional brasileiro no contrapé de uma série de mudanças de transformações algumas das quais muito ainda digamos indefinidas em relação ao seu conteúdo e aos seus resultados e reforçando problemas e deficiências anteriores e abrindo espaço para uma série de atitudes e uma série de soluções digamos ainda não negociadas socialmente ainda não testadas tecnicamente que foram sendo colocadas apresentadas de uma maneira bastante improvisada enquanto escolas públicas e escolas privadas foram tentando ou tratando de responder ao impacto da pandemia o mesmo acontecendo com as universidades públicas e privadas o contexto de grande turbulência na política educacional e na política de ciência tecnologia e inovação que o Brasil vinha vivendo já há alguns anos especialmente nos poucos últimos anos com cortes orçamentários significativos em várias áreas e com mudanças institucionais inclusive legais importantes como a da reforma do chamado novo ensino médio a implantação através de mudança legal de uma nova base nacional comum curricular para a educação básica como um todo em estágio bastante lento de implementação pelos estados inclusive mesmo estando já de forma escalonada para o ensino fundamental e depois para o ensino médio etc preocupantes sinais de desqualificação do saber científico e das ciências humanas e sociais espalhando-se por atitudes tanto do ponto de vista do funcionamento do sistema educacional e das políticas educacionais como do ponto de vista sociocultural mais amplamente e essa desqualificação se expressando não apenas em termos de escassez de recursos para essas áreas do conhecimento mas explicitamente pela circulação de mensagens e de posicionamentos sociais individuais de grupos e inclusive de gestores públicos em vários níveis questionando a validade a importância a oportunidade de investimentos no setor na produção de conhecimentos ligados ao campo das ciências humanas e sociais mais preocupante do que isso víamos vivenciando há alguns anos um processo de desautorização do lugar de anunciação da docência a figura dos educadores vinha sofrendo e continuou sofrendo uma série de abalos e mesmo de ataques diretos em relação a integridade profissional em relação a competência profissional dos educadores e educadoras num nível em que essa função este lugar fundamental no processo educacional e nos sistemas educacionais no mundo inteiro vem vivenciando um desprestígio uma intensificação de pressões externas sobre a prática docente uma desautorização da palavra e do lugar do docente e da docente no exato momento e lugar de exercício da sua atividade na sala de aula ou no contexto da própria escola uma série de recursos tecnológicos que nesse momento estão sendo mobilizados de várias maneiras para preencher lugares e espaços buracos deixados pela suspensão das atividades no campo da educação tem se apresentado de várias maneiras ao longo desses anos como suplementos ou mesmo substitutos do lugar da docência do lugar do educador e da educadora nesses processos então o que ocorre quando as escolas esse lugar institucional em todas as culturas contemporâneas no qual os processos educativos mais formais acontecem fecham suspendem as suas atividades já não podem mais realizar as suas atividades convencionais o lugar desde onde o processo educativo vai ser digamos guiado vai ser mediado vai ser facilitado se encontra extremamente fragilizado o que aumenta potencia ainda mais os problemas relacionados à educação nesse novo contexto e por último pensando o que já é uma diretriz do sistema educacional brasileiro há vários anos desde pelo menos a segunda metade dos anos 90 que é um esforço para integrar o ensino e a pesquisa como princípios e valores do nosso da maneira como a nossa política de educação se estrutura e como o nosso sistema de ensino se estrutura e funciona o que nós temos visto nos últimos anos é um paulatino mas processo de altos e baixos idas e vindas que em vários momentos se configura como de aberto ataque ao sistema de pesquisa ao sistema de ciência e tecnologia no país ao ponto de nós termos no dia 7 desse mês alguns dias atrás uma grande quantidade de associações científicas brasileiras convocando uma marcha virtual em defesa da ciência então em função de que os recursos para a realização da pesquisa sem a qual não há educação de qualidade em nenhum sentido que seja internacionalmente validado no Brasil se tornou um problema gravíssimo como a educação meu segundo ponto tem respondido a covid a despeito de todas essas circunstâncias algumas prévias outras precipitadas e potencializadas pelo novo contexto que nós estamos vivendo globalmente e nacionalmente primeiro o impacto imediato de desorientação o país foi pego de calças curtas não respondeu adequada nem oportunamente ao desafio que já vinha se anunciando desde o final de 2019 enviou mensagens cruzadas e conflitantes especialmente do ponto de vista da sua estrutura federativa na relação entre os níveis federal estadual e municipal as escolas paralisaram ou as escolas ficaram à espera de decisões que foram sendo tomadas de maneira um pouco digamos pouco planejadas e isso criou todo o desafio logístico do que fazer com as massas de estudantes que de uma hora para outra não tem mais na escola o lugar onde podem realizar as suas atividades educacionais não tem nas escolas um lugar onde podem desenvolver também elementos da sua própria sociabilidade juvenil infantil não tem na escola mais um lugar onde podem saciar a fome que um país profundamente desigual como o Brasil projeta sobre o seu próprio sistema educacional como já foi até mencionado na apresentação anterior isso levantou obviamente a questão da já conhecida alternativa da educação à distância como uma possibilidade para compensar a suspensão do elemento presencial da educação que o funcionamento da escola representa então nesse momento que nós vimos no Brasil nos últimos dois meses especialmente de meados do mês de março para cá tem sido de um lado um esforço heróico de professores e professoras para dentro de pouco tempo ajustar as suas práticas sob a pressão de coordenações pedagógicas direções de escolas para que pudessem funcionar dentro de uma lógica de uma prática pedagógica alternativa para a qual não tiveram formação adequada e nem anterior isso aconteceu muito na educação privada eu tenho sido testemunho de alguns casos aqui em Recife de escolas que mesmo quando já possuíam estruturas básicas de educação à distância entraram num frenesi de transadaptação da sua proposta curricular e da sua forma de funcionamento das aulas e a pressão toda foi em cima dos educadores e educadoras para que em rápido tempo pudessem estar prontos para esse desafio ou então o que nós vivenciamos foram esforços hercúleos de compensar a impossibilidade de que a EAD propriamente dita viesse a funcionar em contextos em que os alunos não tinham acesso à internet ou não tinham computadores em casa ou não havia condições materiais nas suas residências para que eles estivessem vinculados às atividades de aula imaginemos famílias mais ou menos grandes em espaços habitacionais cheios com crianças e adolescentes de diferentes níveis de escolaridade tendo que disputar um mesmo computador quando havia para realizar atividades dessa natureza recorreu-se a TV recorreu-se a outros recursos para digamos compensar minimamente essas dificuldades técnicas mas o que nós tivemos na realidade foi que em grande medida os estudantes brasileiros e não só da escola pública tem estado sem aulas durante esse período ou com um ritmo muito mais lento fragmentário e ad hoc improvisado de atividades pedagógicas então o que poderia ser a hora da EAD para a educação no Brasil e eu estou falando aqui pensando tanto no nível superior quanto no nível da educação básica oscilou nessas últimas semanas nessas sete últimas oito semanas entre o emergencial o improvisado e o inalcançável quer dizer milhões de pessoas alunos e alunas continuaram continuam sem ter condições minimamente de dar qualquer sequência em alguns casos sequer início às suas atividades escolares então esse é um desafio que a despeito de todas as medidas tomadas continua muito vivo no nosso contexto vivido mas para que a gente não pense que simplesmente tudo isso significou uma paralisia tanto das universidades como das escolas em relação a o que fazer com esse tempo imediatamente liberado das atividades escolares e universitárias e em relação aos alunos e alunas docentes e professores e professoras nós podemos indicar também podemos perceber a multiplicação de fóruns alternativos através dos quais um aspecto muito importante do como se diz do que foi dito pelo Larsen a respeito do aprendizado com a situação foi desenvolvido quer dizer a educação num momento em que não é possível ser feita na escola é preciso ser feita de alguma maneira e a melhor maneira de enfrentar o desafio da educação quando quase nada está disponível é aprender com a experiência que está sendo vivida e isto tem sido feito de maneira sobeja pelo campo das ciências humanas e sociais dentro dos espaços educacionais que foram dando origem a uma série desses fóruns que eu chamo de alternativos no Brasil e fora do Brasil bibliotecas virtuais algumas das quais não eram de acesso aberto a todo e qualquer usuário da internet se fizeram disponíveis com livros com imagens museus que disponibilizaram partes de seu acervo gratuitamente para que as pessoas pudessem visitar filmes textos de várias naturezas disponibilizados através dessas bibliotecas ou multitecas virtuais uma proliferação de cursos livres e de webinars que começaram a acontecer nessas últimas semanas e claro como isso se dá num contexto de uma ordem social na qual não há nenhum controle central a despeito de esforços do Estado por realizar algum tipo de coordenação nesse sentido eu digo o Estado aqui em qualquer nível esses cursos livres se multiplicam e eles vão abordando todo tipo de temas e não necessariamente a gente pode pensar em termos de asseguramento de qualidade do que é apresentado ali mas com algum critério pessoas inteligentes saberão identificar várias oportunidades e souberam nessas semanas para aproveitar palestras para aproveitar essas ofertas de cursos virtuais multiplicaram-se o número de lives lives não simplesmente individuais como a gente vê de autoexibição de pessoas de músicos e músicas de artistas etc mas lives de intelectuais lives de professores lives de grupos de estudantes nas quais temas até performances eram apresentadas discutindo a pandemia discutindo a vida durante uma pandemia num país que jamais vivenciou nada parecido com isso pelo menos não em nossa geração e na dos nossos pais debates e aulas gravados e disponibilizados em canais digitais como o youtube se multiplicaram também e multiplicaram-se as reuniões de trabalho os seminários virtuais nacionais internacionais envolvendo as pessoas que quisessem deles participar de modo que nesse período para além de todas as dificuldades mencionadas e os pontos negativos que eu já aludi anteriormente nós também identificamos um conjunto de situações nas quais a prática educativa encontrou o seu lugar em meio a uma situação de crise social na qual o lugar escola o lugar universidade já não representavam uma alternativa de onde essas atividades e essas práticas podiam se dar do ponto de vista das ciências sociais no Brasil só para ilustrar para vocês nós tivemos uma iniciativa reunindo várias associações profissionais de pesquisa e de pós-graduação no Brasil que criou um espaço um projeto chamado cientistas sociais e o coronavírus que produziu nessas últimas sete semanas 36 boletins mais normalmente mais de um por semana inclusive o último desses boletins tem dois textos importantes sobre a questão de educação e tecnologia que valeria a pena dar uma checada esses boletins podem ser encontrados no site de qualquer uma dessas associações que estão aqui indicadas a ANPOCS Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciências Sociais a Associação de Cientistas Sociais da Religião no Mercosul a Associação Brasileira de Ciência Política a Associação Brasileira de Antropologia a Sociedade Brasileira de Sociologia e a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência de Santa Catarina esse projeto também gerou seis podcasts com debates entre cientistas sociais sobre os mais diversos aspectos da pandemia e do que ela representa socialmente economicamente politicamente e culturalmente a Associação Brasileira de Ciência Política por sua vez numa parceria com o jornal Nexo que é um jornal online criou um projeto chamado como os governos estaduais lidam com a pandemia no qual um intelectual de cada estado brasileiro de cada unidade da Federação Brasileira produzir um texto curto todos esses textos são textos para o público geral não são textos técnicos não precisam de qualquer tipo de preparação intelectual prévia para serem lidos e compreendidos esse é um esforço das ciências sociais no sentido de que os seus saberes possam chegar à população ao leitor médio da população então você entrando no site do jornal Nexo você vai encontrar nesse projeto governos estaduais como lidam com a pandemia um mapa do Brasil sensível interativo se você clica em qualquer estado você vai direto para um texto produzido por um cientista político ou uma cientista política daquele estado sobre a situação daquele estado nós tivemos um lançamento de uma iniciativa da sociedade brasileira de sociologia com um concurso de artigos sobre crises sanitárias epidemias e saúde pública contribuições a partir da sociologia estimulando os cientistas sociais e sociólogos especificamente a pensarem e a contribuírem para esse tema tão importante nesse momento e em torno da marcha virtual pela ciência uma série de iniciativas tem acontecido nas quais os cientistas sociais e humanos tem tido uma participação bastante ativa um outro aspecto da relação da educação com a covid nesse momento da perspectiva das ciências sociais e humanas é como as ciências sociais podem permitir a rediscussão do futuro que queremos após a pandemia nós já estamos fazendo essa discussão socialmente as mídias sociais os jornais enfim várias instituições internacionais brasileiras etc estão se colocando a questão do que vai acontecer conosco os que sobrevivemos os que sobrevivermos após a pandemia ou no processo de saída dos seus momentos mais críticos e uma das primeiras coisas que as ciências sociais podem fazer por nós é nos tirar do fatalismo não existe a sociedade na qual todos nós iremos estar nela independentemente de qualquer outra situação a crise não está nos empurrando para nenhum modelo específico de sociedade nós precisamos discutir em que sociedade nós queremos viver ao fim e após esse momento de pandemia esse é um debate internacional não se trata de nenhuma discussão de como é que nós vamos transtornar o mundo quebrar tudo fazer outra coisa etc se trata de um debate sobre o que a experiência da pandemia está suscitando para a gente a respeito de práticas sociais funcionamento de instituições valores e comportamentos então eu queria só ressaltar aqui quatro aspectos muito rapidamente que me parecem relevantes enquanto educadores para pensar essa rediscussão do futuro pós pandemia que se coloca para nós nesse momento ou simplesmente mencionar aqui a primeira delas é a nossa descoberta eu digo descoberta mas para mim e para muitos outros centros sociais nunca se tratou de uma descoberta mas publicamente agora se tornou escancarada a desigualdade persistente e o caráter injusto dessa desigualdade ela não decorre de incompetência ela não decorre de má vontade ela não decorre de preguiça ela decorre de uma forma como a sociedade se organizou para sistematicamente ignorar ou impedir que cidadãos e cidadães tenham acesso mínimo a uma vida digna aos frutos do desenvolvimento que a sua sociedade permite e assegura a outros mas não a todos um segundo aspecto que se colocou e tem se colocado dentro desse debate da pandemia é como os valores da vida e da natureza se casam com a forma predominante de organização socioeconômica do mundo que é o capitalismo eu não estou colocando isso aqui para dizer apontar a resposta x ou y mas esta questão está colocada para nós especialmente no contexto brasileiro no qual nós temos ouvido tantas intervenções de pessoas de empresários de intelectuais de pessoas comuns que aparentam uma dificuldade de ordenar valorativamente o lugar da vida o lugar da natureza o lugar da economia o lugar do trabalho e em torno dessa aparente confusão de fazer essa ordenação valorativa acabam assumindo posturas nas quais ou a vida humana é colocada em dúvida em relação ao nível de esforço que o Estado tem que colocar para protegê-la ou nós nos situamos diante do drama das mortes das perdas que nunca são apenas das pessoas que se vão mas das famílias dos amigos até mesmo das instituições nas quais elas atuavam como se se tratasse de digamos resultados neutros resultados em relação aos quais nada se pode fazer ou nada se pode dizer terceiro aspecto é que de fato questões referentes ao trabalho a organização do trabalho ao regime de trabalho a remuneração pelo trabalho a segurança do trabalho aos meios técnicos do trabalho estão colocados muito fortemente nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo aqueles de nós que fazemos teletrabalho aquelas pessoas que não fazem o teletrabalho porque estão fazendo as entregas e no entanto estão submetidas a regimes de trabalho diferenciados às vezes sobrecarregados ainda mais nesse exato momento com certeza mais arriscados questões referentes à oferta da saúde a garantia do acesso à saúde a garantia da proteção à saúde estão colocadas não apenas no Brasil mas em outros países nos quais se esperava que houvesse essa garantia para o conjunto dos cidadãos e por outro lado nós temos toda uma série de implicações para a sociabilidade da nossa sociedade das pessoas das famílias dos grupos das categorias profissionais das dinâmicas institucionais que a crise que a pandemia também tem colocado as pessoas não podem se encontrar fisicamente as pessoas tem que juntar o seu espaço pessoal e às vezes até o seu espaço da intimidade com o espaço do trabalho e com o espaço do lazer e tudo isso produz transformações importantes da nossa forma de vida da nossa forma de organização da vida tanto pessoalmente como socialmente além disso a rediscussão que nós precisamos colocar num momento em que a pandemia demanda de nós a capacidade de produção de informações de produção de dados de produção de análises muito mais complexa do que o próprio fato material da questão sanitária em jogo suscita para nós a loucura da política educacional e de ciência e tecnologia assumida pelo Brasil nos últimos 5, 6 anos quando se foi desinvestido desmontando processos de financiamento da pesquisa e tendo isso já começado a produzir os seus efeitos no campo da educação em termos do surgimento de propostas educativas cuja qualidade não está assegurada por trabalhos de pesquisa sérios por conhecimentos validados tanto por práticas rigorosas de produção de conhecimento como também pela avaliação dos próprios produtores de conhecimento quanto a qualidade daquilo que está sendo apresentado e oferecido para estudantes em vários níveis e por último nós temos o desafio da formação dos professores por exemplo nesse período em que nós estamos assistindo a uma rarefação das atividades escolares e universitárias as possibilidades de que um plano de formação de professores previamente definido pudesse ter aproveitado esse espaço para intensificar a capacitação dos professores ela foi muito pouco e mal explorada de modo que nós chegamos agora no meu último slide já falei demais é apenas uma reflexão geral de balanço do que eu tentei trazer para vocês aqui eu acho que essa pandemia em relação ao tema da educação recoloca o lugar do educador no centro da nossa reflexão de repente professores de repente pais de alunos e de alunas descobrem a importância dos professores que até tão pouco tempo eram consideradas figuras quase desprezíveis em certos espaços da sociedade brasileira por outro lado os professores e professoras têm sido forçados em alguns contextos a intensificarem dobrarem o despêndio de suas energias intelectuais e emocionais para se ajustarem em curtíssimo prazo a uma situação de emergência de crise como essa e está colocado para a gente o desafio do reconhecimento social desse trabalho muito apropriadamente nós aprendemos a dar o reconhecimento público pelo trabalho dos profissionais de saúde nesse momento nós precisamos reaprender a dar o devido valor e reconhecimento aos educadores nesse momento uma vez que com EAD ou sem EAD não existe educação sem educadores segundo lugar nós temos culturalmente um grande desafio nesse período da pandemia que é o de como a educação pode ser um elemento de contrabalancear a proliferação da ignorância no nosso país gente nós não podemos fechar os olhos para o fato de que milhões de brasileiros a despeito de todas as informações circuladas decidem insistem ou pior não podem deixar de assumir o risco da sua vida e da vida dos outros expondo-se publicamente em meio a essa pandemia quer porque minimiza o risco em função de opiniões as mais treslocadas quer porque sistematicamente se inscreve numa forma de conhecimento e de leitura da vida e do mundo que rejeita a orientação e a informação que nos chega através de não só dos profissionais de saúde mas em escala mundial das mentes mais brilhantes dos grupos de pesquisa dos profissionais dos técnicos dos analistas mais experientes em cada país a respeito dessas situações isso coloca para nós também a questão o que a educação pode o que adianta saber quando nós não podemos contra a ignorância quando nós não podemos contra a imposição de versões de opiniões que se baseiam em formas de saber ou formas de conhecimento que nesse momento não são capazes de dar conta do desafio que está colocado para nós então nós temos um outro tipo de sofrimento que começa a emergir aí que é o sofrimento de quem sabe mas não pode fazer nada de quem sabe mas não tem como dar contas de máquinas de difusão de desconhecimento que nesse exato momento que nós estamos vivendo proliferam em nosso país então por último última frase essa experiência toda e essa questão da dos desafios das dificuldades que a pandemia colocou para o tema da educação coloca para a gente esta situação de como lidar com o sofrimento social num contexto em que nós temos sido bastante estimulados a digamos rebaixar os nossos níveis de civilidade no tratamento uns com os outros realçar expressões de ressentimento em relação ao acesso que grupos que durante muitas décadas nada tiveram passaram a ter em determinado momento inclusive ter dificuldade de se expressar e de agir de forma solidária diante das digamos das dificuldades da tragédia que sobre determinados setores da sociedade muito majoritários em termos de números se abate num momento como esse então é saber pensar e sofrer esse espaço de reflexão que eu acho que as ciências sociais e humanas podem trazer nesse momento e nós podemos claro se soubermos aproveitar e potencializar o primeiro e o segundo termo dar versões mais felizes para essa experiência que estamos vivendo muito obrigado muito obrigado professor João Nildo uma belíssima palestra passo agora a palavra para a doutora Ana Branches Boa noite Boa noite a todos e todas que estão nos assistindo cumprimento a Wagner e Marcel e Ana Luísa Maroja e o pesquisador da fundagem meu colega João Nildo Buriti colega de coordenação e colega de mestrado do mestrado do profissócio mestrado Henrique é uma alegria estar com vocês remotamente fazendo essa conversa tão necessária nesses tempos de pandemia o convite para falar em reflexões e considerações sobre a Covid-19 na educação nos faz refletir como tão inusitado é o tema e assim várias perguntas durante a elaboração dessa conversa dessa fala várias perguntas vão surgindo e aí eu fiz uma relação dessas perguntas para um pouco como diz minha orientanda Dani abrir algumas caixas a primeira pergunta é o que estamos aprendendo nessa vivência de confinamento quarentena e agora no sábado o lockdown que começa em Recife e algumas outras cidades da região metropolitana quais as perspectivas para o retorno às aulas quais os modelos serão adotados para o retorno às aulas no espaço escolar e haverá um retorno essa também é uma pergunta que eu coloco e quais as certezas que poderemos ter ao votar o convívio coletivo em escolas eu vou falar especificamente aqui do ensino básico da educação básica sem promover o novo pico epidêmico da covid-19 e a sexta e última pergunta é e se resolvêssemos apagar 2020 do cenário educacional também é uma possibilidade então bem todas essas questões ela nos remete a buscar na história memórias de outra grande crise sanitária a chamada gripe espanhola de 1918 e essas vivências relacionadas à educação como o João Nildo bem colocou eu e eu pensando um pouco nessa pensa também como ele não só a gente é sabido que aprendemos muito com as experiências então eu me lembrei assim o que a experiência da crise sanitária de 1918 deixou para a gente o que a gente pode aprender com essa crise que aconteceu há 102 anos atrás numa rápida busca encontramos registros das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro em relação à educação que eu estou tentando situar naquela época o Rio de Janeiro era a capital federal então em São Paulo houve o fechamento das escolas como a gente está fazendo agora durante a pandemia e a aprovação automática dos estudantes no ano de 1918 então esse é um dado que a vivência de 2018 está trazendo para a gente em Rio de Janeiro as escolas elas também são fechadas para o trabalho efetivo da educação e são transformadas em hospitais provisórios durante a pandemia esses dois exemplos eles evidenciam que há 102 anos atrás tínhamos os mesmos problemas que enfrentamos hoje guardadas devidas proporções como o reforço de atos de higiene milhares de mortos cemitérios abertos de noite entre outras situações e a ausência de uma política de enfrentamento à pandemia que é o que nós também estamos vivenciando nesse contexto atual a partir desta rápida viagem de 2018 fica evidente que o Brasil enfrenta novamente um vírus sem um plano estratégico de Estado e aí estou falando de Estado brasileiro para enfrentamento de uma crise sanitária temos crescentemente isso é muito evidente uma redução das nossas políticas sociais justamente por ser uma crise sanitária podemos relacionar alguns pilares importantes antes desse enfrentamento sem designar nesse momento não é o objetivo dessa relação que vou fazer aqui uma ordem de maior ou menor importância para essas assuntos então a primeira eu coloquei né três pilares né o primeiro é que não existe uma regra instituída no caso de pandemia nesse sentido no caso eu estou falando da situação brasileira né nesse sentido precisamos criar encontrar soluções criar políticas de enfrentamento urgente o segundo pilar é a responsabilidade do Estado brasileiro assumir o protagonismo do enfrentamento da crise sanitária afinal não podemos improvisar a educação e o terceiro é que é fundamental debater junto à sociedade para buscar as alternativas de unidade e aí eu falo de unidade enquanto política necessária para vivenciarmos a pandemia a unidade na diversidade das experiências da cultura da ciência da saúde da educação entendemos que propor ações em um contexto inusitado como esse exige debates discussões e decisões colegiadas ouvir a sociedade é fundamental mas não só ouvir né valorizar o lugar dessa escuta e reconhecer as competências de quem propõe os especialistas da área e é nesse sentido que agora eu vou abrir um link que eu estou nomeando da seguinte forma o que foi feito até agora em relação à área educacional no contexto da convite da convite dezenove né então a primeira ação do governo né foi a medida provisória de 1º de abril de 2020 a medida do MEC que permitiu a flexibilização dos 200 dias obrigatórios mantendo porém a exigência das 800 horas logo após a flexibilização dos dias para enfrentarmos a covid com o olhar das 800 horas houve um edital de consulta pública destinada a escolher subsídios e contribuições para deliberação do Conselho Nacional da Educação sobre reorganização dos calendários escolares e a realização de atividades pedagógicas não presenciais durante o período de pandemia covid-19 então você aí a gente percebe que o próprio Conselho Nacional da Educação ele já ele faz um recorte dizendo que esse reorganizar o calendário de atividades pedagógicas tem a educação mediada pela tecnologia como foco então esse é o foco do CNE ao fazer essa consulta pública essa consulta ela é aberta em 17 de abril e finaliza em 23 de abril e para trazer mais informações sobre essa consulta eu pego um documento um documento que ele é assinado por 24 instituições da sociedade científica organizada que responde ao MEC e ao CNE né com mais tem mais de 24 instituições com um único documento fizeram um único documento de resposta a esta a esta consulta e aí essas entidades nacionais tecem várias considerações e proposições então eu vou linkar aqui algumas vou falar de algumas né colocando tentando evidenciar que existe propostas de enfrentamento a esta crise né a essa crise sanitária existem propostas de enfrentamento propostas educacionais e aí a primeira delas chama atenção a autonomia dos sistemas municipais estadual e distrital para definir suas formas de recuperação mas chama atenção do seguinte que o objetivo é fortalecer o pacto federativo cooperativo garantindo condições adequadas para que as especificidades de cada nível etapa e modalidade sejam observadas então a educação de jovens e adultos ela é uma modalidade da educação uma outra consideração uma proposição é a implementação de políticas públicas articuladas direcionadas a estudantes em situação de vulnerabilidade social cultural e econômica uma outra proposição estabelecimento de políticas de formação e de acessibilidade para os profissionais de educação zelando pela garantia de adequações e condições de trabalho percebam que esse documento ele vai além de uma proposição para o uso de tecnologias e propõe por fim ele propõe a reorganização dos calendários escolares assegurando a reposição das aulas e atividades de modo presencial logo que a pandemia esteja superada e as condições sanitárias que permitam que o melhor modo de garantir o acesso à educação em igualdade de condições a todos ainda que para tal seja necessário que a atividade do ano letivo de 2020 seja estendida até 2021 então a proposta é que esses dois anos eles é um ano que o ano 2020 sofrerá alterações entrará um pouco os conteúdos as atividades no ano de 2021 mas a gente garantiria de uma certa forma o ano de 2020 seria o reconhecimento de um ciclo letivo 2020 e 2021 e ainda o documento propõe que novos cronogramas sejam estabelecidos em relação a avaliações de larga escala como o Saeb e o Enem que nós estamos agora em discussão sobre vamos adiar o Enem dada essa incerteza de que estamos vivendo vou colocar aqui o nome vou citar aqui os nomes de algumas instituições científicas associações que assinaram esse documento Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação Associação Nacional de Política e Administração de Educação Associação Nacional pela Formação dos Profissionais a ANPU o Centro de Estudos de Educação e Sociedade o Fórum Nacional de Diretores de Faculdade Centro de Educação Equivalentes Fineduca Fórum de Educação de Jovens e Adultos Registrado Rede de Escola Pública e Universidade Campanha Nacional pelo Direito da Educação Fórum Estadual de Educação de Pernambuco da Paraíba do Pará do Distrito e Fórum Distrital de Educação então esse é um documento que foi enviado ao CNE foi enviado ao Conselho Nacional de Educação que é um órgão de Estado e portanto pode estabelecer essa política junto com o Conselho de Educação no entanto o CNE ele faz um parecer que denomina reorganização dos calendários escolares e a realização de atividades pedagógicas não presenciais durante o período de pandemia da Covid-19 e o Conselho ao fazer esse parecer recomendou que as aulas não presenciais sejam contadas na carga horária abrindo a possibilidade para que os conselhos estaduais municipais que regulam rede pública e privada permitam esta prática então isso esse parecer ele é um marco ele é um marco esse marco eu estou colocando o marco no sentido de que neste momento estudantes pais e docentes começam a vivenciar as estratégias de ensino remoto e aí nesse contexto eu volto para uma questão que eu fiz lá no começo o que estamos aprendendo com essa pandemia e aí eu destaco três aspectos primeiro a relação da educação com as tecnologias as tecnologias elas elas chegam para nós como se elas resolvessem tudo elas as tecnologias prometem elas prometem fazer tudo então a interação é importante as pessoas a produção de conhecimento o acesso a informação os jogos as plataformas de comunicação e aprendizagem online e agora com a pandemia ela é apresentada como solução mesmo seja na educação infantil ou no ensino superior ou como a forma como nós estamos utilizando ela agora então a tecnologia ela está sendo utilizada mas algumas questões não estão sendo levadas em consideração como o Jean Nilde já colocou vou só colocar aqui mais um reforço em relação a isso que a formação específica desse educador para essa atividade a condição de acesso remoto nem todos possuem internet a condição as condições como são vivenciadas essas atividades em casa a educação infantil trabalhando com a educação à distância a educação infantil é a ação complementar da ação familiar e a carga horária a ser cumprida ela não está relacionada ao critério de aprovação ou reprovação então isso é muito grave o segundo ponto é qual a relação que fazemos no campo educacional com aqueles espaços que não são formalmente de educação no caso dessa pandemia a casa ela é o espaço de moradia então a casa está sendo lugar de educação formal nesse momento no entanto nós tivemos nós sempre tivemos pré-definido que casa é o suporte é em casa que é feito o suporte quando ele é feito né numa sociedade de classes como a nossa como atender a essa demanda em famílias que vivem em espaços pequenos com muitas pessoas como atender essa demanda onde pessoas que em casa que estão em casa fazendo a interação com os filhos e a tecnologia não são escolarizados e sendo não tem altos níveis de escolarização e talvez não saibam lidar conviver interagir com essa tecnologia e o último ponto dessa dessa pergunta de como estamos o que estamos aprendendo outra questão que estamos aprendendo é que as mediações quais são essas mediações esses sujeitos que participam desse processo educacional que estamos vivendo agora tradicionalmente na escola nós temos agentes pessoas na equipe as relações são determinadas você tem o gestor coordenador professor quem é que está fazendo essa mediação nesse processo de ensino e aprendizagem atual novos mediadores novos sujeitos e isso revela para a gente que existe uma grande fragilidade na relação com a educação à distância né então eu volto às perguntas quais as perspectivas para o retorno às aulas quais os modelos serão adotados para o retorno às aulas no espaço escolar e aí eu fiz uma breve pesquisa e assim como a gente está aqui na perspectiva de que nós estamos aprendendo com o passado estamos aprendendo com o passado bem recente então outros países que entraram na pandemia que sofreram com a pandemia antes de nós como é que como eles estão enfrentando agora o retorno às aulas eu vou dar aqui alguns exemplos de alguns países e como é que eles estão enfrentando isso na Argentina as aulas presenciais elas não serão retomadas até agosto depois das férias e de forma escalonada com metade de alunos em um dia e outra metade em outro as aulas então serão mistas combinando o aprendizado na sala de aula e aprendizado em casa os representantes da educação na Argentina decidiram em comum acordo suspender a avaliação dos alunos por meio de notas nesses primeiros quatro meses do ano letivo no país os educadores chilenos eles colocam que é hora de definir um currículo para emergência válido para dois anos considerando o período pós pandemia um pouco que os educadores aqui no Brasil também estão propondo em Pequim apenas os alunos do ensino médio tiveram permissão para votar as aulas porque eles estão se preparando para a mais importante prova que é o vestibular na França a ideia é que os estudantes retornem às escolas em etapas também escalonadas primeiro os alunos de 11 a 15 anos e depois em junho os alunos de 15 a 18 anos mas na França já existe uma pesquisa de opinião pública onde 63% dos pais já avisaram que não pretendem enviar seus filhos para a sala de aula a partir que está previsto a partir do acho que é agosto não é julho junho ou agosto junho ou julho então a partir do retorno às aulas não me lembro exatamente a data então no Brasil como é que a gente está vendo o Brasil nessa situação de retorno onde já está sendo discutido como vai ser esse retorno uma preocupação muito grande com esse retorno então alguns estados eles fizeram decretos por tempo determinado e que esses decretos podem ser ampliados ou reduzidos de acordo com a curva do vírus junto com Pernambuco tem Tocantins Goiás Minas Gerais São Paulo Paraná Roraima então no Brasil existe uma situação bem diferenciada de como será o retorno para as aulas mas aí a gente traz esses exemplos dos países de outros países para a gente pensar que isso para a gente entender que isso também será pensado a partir desses momentos desses outros exemplos e aí terminando a minha fala eu deixo aqui uma outra pergunta acho que é o momento de a gente pensar diante de tudo que a gente está vivendo das experiências anteriores das experiências recentes no mundo qual o melhor modo de garantir o acesso à educação em igualdade de condições a todos e todas no país tão massacrado como o Brasil e com enorme desigualdade socioeconômica que condição é essa? é urgente uma política de educação para o contexto da pandemia e pós-pandemia que contemple um currículo que vá contemple os conteúdos essenciais nesse momento um calendário com a metodologia de retorno financiamento da educação e educação que dê conta dos nossos direitos políticos e humanos então é hora da gente pensar como fazer o primeiro que a gente está ainda vivendo essa pandemia mas ao viver a pandemia a gente tem que pensar no retorno e o que nos falta fica evidente o que nos falta é uma política efetiva de enfrentamento dessa pandemia uma política educacional uma política de saúde uma política de uma forma geral e aí eu deixo muitas caixas abertas e não esquecendo de colocar a importância desse momento que estamos vivendo da importância das aprendizagens e é um momento muito triste também estamos perdendo milhares e milhares de pessoas mas ao mesmo tempo a gente não pode parar de pensar como sobreviver a tudo isso e como garantir algumas conquistas que nós temos e aqui a gente está falando das nossas conquistas educacionais então eu queria agradecer este momento e algumas outras questões a gente pode se tiver um debate a gente pode responder obrigada foi muito bom professora doutora Ana Branches também para o professor doutor João Nildo Buriti que antecedeu aqui dentro desse painel a gente aqui já já estamos entrando no encerramento a parte final do painel deixa eu saber se teria alguma pergunta algum comentário aqui as perguntas não tem não tem pergunta tem um da Bárbara Santos incluiu aqui uma notícia do UOL no no portal da educação do universo online sem internet estudantes de favelas sofrem com preparação online para Enem então aqui e a outra tem do acho que é o Flávio deixa eu ver aqui Flávio Henrique Reia mais um comentário assim mais acho que questão de desigualdades sociais as vezes gerados pelas desigualdades persistentes injustas correspondem àqueles que não conseguem desfrutar as conquistas do capitalismo o sistema capitalista cria uma atmosfera desvalorização da vida e da natureza de fato faz acreditar que os resíduos são dispensáveis o grande problema neste caso é que esses resíduos são vidas e ou estruturas vivas da natureza essas valorizações já causam aumento perceptível das estratégias de suicídio e agravamento de problemas ambientais da agração de recursos naturais portanto tem o comentário do Flávio e da Bárbara em relação aos impactos das tecnologias das populações mais vulneráveis somos um país que infelizmente ainda tem muitas e profundas desigualdades inter e intra regionais grandes desafios a serem superados no Covid não só na educação mas em diversos aspectos realmente trazem uma reflexão e um desafio de como superar e atender essa população na ponta Luciana Demery em Pernambuco chegou a circular do FNDE nas secretarias de educação dos municípios que as aulas começariam em junho então são essas a saber se professora Ana Branche se o João Nilo gostaria de comentar e vou deixar só até essas vou colocar parecer um agora vou deixar só mais um para a gente ser até porque o webinar está com horário atrasamos o início depois as palestras anteriores acabamos passando um pouco do horário mas vamos iniciar a hora de encerramento às 18 já são 19 mas por mim a gente fica até mais tarde porque realmente está um debate muito bom muito rico mas é mais em função das agendas demais o horário também o horário que também já começa a concorrer com lives outros webinars Ana na sua opinião essa foi direta Daiane Cristina Ana na sua opinião o pacto federativo atrapalha não termos definido políticas educacionais para como vai ocorrer com o sistema educacional e a última acho que é um complemento de Luciana as escolas públicas não tem nenhuma condição das exigências da Organização Mundial de Saúde eu passo a gente faz as considerações sobre as perguntas e o chat tanto Ana como João Nildo e em seguida faremos o encerramento a primeira pergunta Wagner você falou da hora bem baixinha eu não ouvi direito acho que é de Dayana a primeira se está com pergunta mas não é uma pergunta da Bárbara Santos era o link para o site não de Dayana a primeira aqui vai ter Dayana isso Ana na sua opinião o Pacto Federativo atrapalha não termos definido políticas educacionais para como vai ocorrer com o sistema educacional se o Pacto Federativo atual atrapalha o fato de não termos ou seja o Brasil o país não ter definido políticas educacionais para como vai ocorrer com o sistema educacional eu acho que a gente tem políticas educacionais de repente alguma discussão de competências não nós tivemos nós temos um Pacto Federativo mas nós temos políticas educacionais que foram definidas tem sido definida durante vários encontros nacionais os planos nacionais de educação só que estamos vivendo um momento de muitas dificuldades como o João Guilherme já apontou aí em relação às políticas educacionais corte de orçamento e agora nesse momento de pandemia quando a Ana pergunta se esse impacto ele dificulta o problema é que a gente não tem um plano nacional de enfrentamento ao Covid em relação à educação e mesmo em relação à saúde e isso a própria relação do governo federal com os estados e com os municípios é uma relação vamos dizer turbulenta não é por acaso que o Nordeste criou um consórcio para tentar com esse consórcio resolver os problemas do Nordeste então temos questões que são ações que estão acontecendo no Brasil que dificulta muito esse impacto agora em relação às escolas realmente a gente se a França pega no exemplo da França que 63% dos pais não estão colocando que não querem mandar os filhos para a escola com medo do contágio imaginem o Brasil o nosso o a situação a estrutura física das nossas escolas a situação das nossas escolas escolas super lotadas salas de aulas cheias com mais de 30 35 40 alunos como vivenciar esse retorno da pandemia na situação como essa então tem que repensar muito isso e até posso dizer que é uma forma uma proposta é a gente entender que o ano 2020 ele a educação ele pode ter já encerrado isso pode ser um ponto ou também abraçar outras propostas onde juntar os dois fazer um currículo que dê conta de dois anos é muito indefinido e muito inseguro o retorno às aulas é isso obrigada professora encerramos hoje o terceiro painel Wagner está sem está sem áudio o seu fica à vontade eu vi eu vi que estava fazendo comentário eu tinha cortado o microfone que eu estava comentando realmente um momento de muitas incertezas para o mundo todo na educação o Dens mostrou que só na América Latina são quase 140 milhões de crianças que não estão em aula 35 países o mundo todo tem um dado interessante até um artigo do presidente Antônio Campos publicado há duas semanas atrás ele colocava que nós temos 4 bilhões de cidadãos no mundo quarentenados que usou até esse termo 4 bilhões de infectados assim o número não para de crescer acho que a gente está em torno sei lá de 2 2,5 3 milhões infectados o Brasil já passa chegando perto dos 200 mil o Brasil é o último número que eu ver é 178 mas com a quantidade talvez hoje já chega perto de 200 mil infelizmente tem em torno de 13 mil mortos Pernambuco também chegou a 15 mil então realmente essa é a medida que isso vai passando e chegando ainda num pico uma curva que ainda não chegou muitos países que iniciaram a pandemia antes do Brasil antes da América Latina por exemplo países europeus exemplo da Itália Espanha França Alemanha Portugal estão agora passando assim na redução das medidas restritivas e já estão preparação para uma segunda onda de contágio isso tem ocorrido por exemplo na Ásia como Singapura Coreia do Sul China vez ou outra passa um período sem nenhum infectado depois chega mais 5 10 e baixa um Recife se a gente pegar em 12 de março era um caso apenas e a cada dia vai então realmente é um grande desafio hoje da humanidade então tem impacto na educação até como foi apresentada pela professora professor Jônio Bonitico são mais de 4 milhões eu falei 2,5 3 eu estou atrasado já são 4,417 mil casos em todo o mundo em dado real neste momento então são muito simpais essa educação como voltar a educação nos mais diversos níveis por exemplo a educação infantil como é com a criança até 5 anos de idade educação com tecnologia quando é essa fase da vida requer sociabilidade requer realmente o presencial na escola a própria educação fundamental enfim tem uma série de repercussões do outro lado assim no que até o professor João Nildo colocou realmente assim já para uma fase posterior eu diria do ensino médio não supera o em diante realmente a tecnologia o EAD os fóruns os webinars o uso de tecnologia realmente tem funcionado a gente pode dar o testemunho aqui enquanto fundação nos cursos livres a gente tem tido hoje uma maior demanda de alunos inscritos e de alunos participantes ou seja até de aproveitamento superior ao presencial a média hoje dos cursos livres hoje a gente tem uma média em torno de 56 60 alunos por turma no presencial era a média o que de 15 12 13 15 alunos quando tinha 30 realmente era uma sala cheia hoje está nessa média e a gente está falando em média de quase 10 cursos então é uma boa base para a média as pós-graduações os mestrados as defesas online as especializações também mas assim mais como reflexões passando agora para o final do evento o evento que cada painel realmente mereceria um webinar específico realmente foram discussões ricas frutíferas realmente cada painel cumprindo de fato seus objetivos primeiro painel ali mais uma troca de impressões troca de experiências de ideias de práticas adotadas por diversas escolas com características semelhantes a ITP fundação do ponto de vista de abrangência de atuação dos cursos e do do modelo de de atuação seus cursos livres pós-graduações eventos em seguida a federal e a FND também mais para o federal com o superior a FND no básico mostrando um pouco os impactos de considerações Unicef um excelente panorama global e no final fomos aí brindados e presenteados por uma excelente palestra no mais alto nível acadêmico intelectual dos professores Juanildo Buriti e Diana Branchis e que realmente foi bem pensado assim na programação o encerramento com vocês não apenas porque puderam dar com a visão global macro impacto educação com as reflexões que ambos possuem pela experiência própria pelas linhas de pesquisa de trabalho mas também em homenagem a todos que fazem a fundação Joaquim Nambu com dois servidores valorosos da casa no final a gente quer assim esse reconhecimento e nesse período que a escola completa três anos de credenciamento e se direcionou por essa razão mas assim voltaram mais para a gestão pública para aperfeiçoamento e capacitação dos servidores ano passado com o decreto 9991 direcionou ainda mais mas é uma preocupação nossa interna minha Maria Luísa Leonardo de toda a equipe da DFO do Erson Gabriela de todos que fazem a DFO é de a gente trabalhar em paralelo ao tema da inovação em gestão em políticas públicas trabalhar também com programas que dialoguem mais com as 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 áreas finalísticas e e principais da casa como a área de ciências humanas sociais memória educação cultura que são áreas pelas quais a fundagem se tornou a grande referência que é internacional então estamos já pensando nisso nosso planejamento no pós-covid no trabalho de ouvir de conversar de elaborar um planejamento a gestão para ter esses programas logicamente vai trabalhar com foco muito grande em gestão por ser uma escola de governo por ter um orçamento por essa razão pelas parcerias pela rede que foi criada mas ao mesmo tempo também trabalhar mais enquanto com as demais áreas da casa então gostaria de agradecer a presença de todos os palestrantes do público que prestou um público de elevado nível e um público de vários lugares não só apenas de Recife ou de Pernambuco mas de outros estados que deram o privilégio da audiência aqui nesse webinar agradecer também a equipe interna da Diretoria de Formação Profissional Maria Luíza coordenadora geral cooperação e inovação fez a moderação de todo o evento o Nova Fundagem uma iniciativa da coordenação geral com ela está à frente Leonardo na escola de governo também que hoje está soprando as joelinhas do aniversário toda a equipe de apoio como a Cláudia Pauliana Gabriela Farias Max Joyce Marcel toda a equipe que esteve envolvida aqui a gente sabe o quanto é difícil fazer um evento em tempos como esses um evento remoto um evento remoto ou seja agora aqui na frente talvez seja até mais fácil que um presencial mas os bastidores para fazer o controle de entrar de enviar link de organizar estando fora da instituição sem acesso a telefones a e-mails enfim para fazer a mobilização chamar a gente não é fácil e deram conta do trabalho exemplar como sempre tem feito reconhecer aqui parabenizar e que é muito importante aqui nesse momento a atuação de três servidores Márcia Pires Paulo Paio e Errson Dutra que elaboraram uma uma proposta desse com programação com sugestões de nomes sugestões de temas com redação de convites então parabenizar o belo trabalho de Paulo Márcia e Errson Dutra e ao mesmo tempo também em função da data a diretora de formação a IPP não é uma obra do momento não começou agora tem uma história tem pessoas que dedicaram seu tempo seu trabalho em prol da instituição ou seja nós que estamos aqui hoje estamos aqui hoje mas estamos procurando dar o melhor o máximo de cada um mas temos que reconhecer aqueles que nos antecederam exemplo o professor João Nilo Buriti que participou como palestrante servidor da casa prestou serviços e colaborou com a Fundação Joaquim Nambu como diretor de formação profissional e mais recebe a partir de 2017 essa data também na pessoa do diretor Felipe Oriar do Vinícius Werneck da Eline Braga do Tiago Levy da Maria Ferreira de todos que deram sua contribuição em cada um em algum momento em favor e além deles todos que participaram que foram coordenadores coordenadores gerais que exerceram mais diversas funções que passaram pela instituição dar o nosso reconhecimento nesta data pela construção coletiva e e é isso então mais uma vez e já chamar convidar todos que ainda ainda temos 35 participantes os webinars de Nova Fundagem estamos dando continuidade são todas as quartas-feiras hoje aqui teve um momento especial em função da data e do tema num formato mais longo mas estamos realizando durante uma hora e meia então das 16h30 às 18h a próxima semana o tema será competências emocionais com a professora Sônia Goulart e também com a participação da professora doutora coordenadora do processo Viviane Torassi que participará junto com a professora Sônia é uma professora credenciada pela ITP para um curso de competências emocionais aplicadas à gestão e em seguida daremos continuidade a outros temas por exemplo no início de junho vamos fazer um debate interessante sobre os impactos da Covid na cultura é um webinar em parceria com a Dimeca com o diretor Mário Helio após vamos fazer um webinar em parceria com a Dips com o diretor Romani sobre os impactos na globalização de relações internacionais e portanto enquanto estivermos em período de isolamento vamos continuar com os webinars que é um momento muito importante de encontro de trocas de ideias e reflexões e cumprindo o papel da Fundação Jaquina Bull como um centro de ideias e reflexões e a ideia justamente é um ambiente democrático plural de discutir as mais diversas ideias ideologias para que cada um sem nenhum aspecto ideológico aqui realmente o ambiente da gente discutir refletir cada um tomar suas conclusões de acordo com suas linhas ideológicas e de pensamento mas é um ambiente realmente uma casa plural e democrática que se afirma e cresce sempre então foi excelente estar aqui agradecer ao presidente Antônio Campos pela parceria pelo apoio e pela brilhante deve sugerir este tema que permeou toda a tarde de todos nós aqui muito obrigado vou passar para a Maria Luisa a coordenadora geral do evento fazer considerações finais e encerrar gostaria de agradecer a presença de todos tanto dos palestrantes como dos participantes foi uma tarde brilhante tivemos diversas reflexões de alto nível e nos vemos na próxima quarta-feira o webinário de competências emocionais em tempos de covid em tempos de pandemia então até a próxima quarta obrigada e boa noite a todos tchau 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 tchau